E é isso, meus amigos, estamos começando mais um episódio direto de São Paulo, Nordestinos pelo Mundo, hoje o Nordestinos pelo Mundo é diferente, muito especial, muito especial. Eu estou aqui com dois grandes lutadores de MMA, assim, mesmo, tá? Parelho. E eu estou aqui, primeiro, vou apresentar primeiro, Caio Borraio, meu irmão. Invicto no UFC, um monstrão, são sete já? Sete vitórias no UFC. Passou o carro em geral. E eu estou aqui com outro cara, maravilhoso, que vai ser co-host, mas é lutador, com um card também, avassalador, maravilhoso dentro da luta. Diga aí, Tiagão, como é que é o teu cartel? No MMA, nós estamos 0-1, né? Uma luta e uma derrota. Mas no kick, irmão, eu estou imparável. Kickbox em 3-0, 3 nocauts. Toma. Pronto. E respeita. Perfeito, você está bem, mas ele vai dar a volta por cima. Vou ou não, eu vou voltar a lutar mesmo. Vai voltar? Valendo? Dezembro eu vou lutar. Não sei aonde, não sei como, vou, vou lutar. Caralho. Estou treinando pra ele. Você vai treinar aonde? Ah, vou treinar na V8, mas vou chegar na Fightnet também. Vai me aparecer em outro lugar, não. Não, tá maluco, nem fudendo. É V8, Fightnet. Mas, ó, é importante dizer que hoje eu trouxe Thiago Pamplona, certo? Aqui para os nordestinos pelo mundo, em São Paulo, especial SP. Porque, porra, não é todo dia que você recebe o futuro campeão do UFC, dos médios, Caio Borralho, monstrão. E eu trouxe um especialista. Você é um especialista, não é, Thiago? Acho que podemos dizer que sim. Dos bons, dos bons. E um especialista dos bons, e eu sempre falei isso, cara. Quando eu vi o Thiagão Pamplona lá na tela, fazendo Fight Week, né? Foi isso? Eu fiz o preliminar do UFC. Preliminar do UFC. Eu achei normal, cara. Já não é esperado isso? Sim. Para mim é normal ele estar lá. Não, o Thiagão manda bem para caramba. Monstro. Então, assim, seja bem-vindo, Thiago, para me ajudar nesta entrevista maravilhosa. Porque eu sou um civil. Eu sou um civil. Eu sou um civil que gosta de MMA. Mas aqui temos um especialista e o cara que vai para a porrada mesmo. Lá dentro. Caio Borralho, você é de São Luís do Maranhão, velho. São Luís do Maranhão. Caralho, que massa. A famosa Jamaica brasileira. Jamaica Ilha. E, ó, já mete aqui no card, produção. Aqui no card. A nossa turnê que a gente fez em São Luís do Maranhão, pouquíssimo tempo atrás, no São João da Thay. Já foi para o São João da Thay? Fui. Fui. Inclusive, eu acho que foi do ano passado. Eu fui lá. Ela me convidou. Foi convidado? Fui, fui. Pronto. Então, ó. Já vim com a minha mãe. Foi com a mãe? Ficou lá no hotel? Não, eu estava lá em casa mesmo. Então eu fiquei de boa por lá mesmo. Tua mãe mora lá ainda? Não, minha mãe já veio para cá. Está morando aqui agora. Mas tu tem casa lá? Tenho, tenho. Tenho a casa. E tem a parte da minha família lá também. Meu pai ainda mora lá. Meus avós ainda moram lá também. São Luís do Maranhão. Que terra massa, bicho. Foi foda também lá. Foi. E, Tainara, um beijo para você, viu? E tu está sempre por lá, né? Sempre que tem uma brecha, volta lá. Eu vou direto. Eu gosto de ir para lá. Eu tenho meus amigos de infância, são de lá, né? Então, meus melhores amigos. Tu está sempre indo? Sempre. Pelo menos umas ali. Pelo menos uma vez no ano? Duas, três vezes no ano. Tu pinga lá? Eu ia muito sempre. Sempre depois de luta eu ia. Aí agora, como depois de luta, eu tenho vários outros negócios para fazer. Várias paradas, assim. Está ficando um pouco mais difícil. Mas eu já estou com data marcada para ir lá agora no final do ano. Vou passar Natal, Ano Novo lá. Minha mãe vai casar lá também, tá ligado? Tua mãe vai casar? É. Que massa, né? Então, pô, tem que ir de qualquer jeito também, de qualquer jeito, tá ligado? Caralho. Então, eu vou... Mas, pô, me amarre para lá. Principalmente eu tenho dois irmãos pequenos lá também, né? Meu pai mora lá e meus amigos também são de lá. Então, eu curto. Perfeito. Cara, eu vou seguir um cerimonial aqui por muito pouco tempo. Depois a gente só vai falar de luta, de cacete, de porra. De cacete, não. Não, não, de cacete. Lá ele. Olha lá ele, ó. A gente vai... Só um cerimonial. Eu quero saber o seguinte. Porque, assim, a gente sempre fala um pouquinho do início, né? Da vida da pessoa. E que você está nos nordestinos pelo mundo, representando a comunidade do MMA, dos lutadores, da galera aqui. E o MMA, e a luta em si, o boxe, todas as artes marciais mudam a vida das pessoas, né? Tira as pessoas, às vezes, de uma situação ruim, para uma disciplina, muda a vida, né? Eu quero saber de você, quando foi lá em São Luís do Maranhão que você começou? Quando foi que você sentiu luta, assim? Que, porra, eu estou indo para esse caminho. Na verdade, eu comecei com seis anos, cara. Minha mãe me colocou no judô. Judô. Com o sensei Emílio Moreira, na antiga Academia Seixim, que tinha lá em São Luís. E ele é meu sensei até hoje, né? Eu já passei por outros professores também, mas o Emílio Moreira é meu sensei até hoje. Vai fazer agora, eu acho que 80 anos, tá ligado? É Kodansha, né? Que é faixa coral, sétimo dano do judô. Já foi vice-presidente da Confederação Brasileira do Judô, já foi organizador do JEB, Jogos Escolares Brasileiros, né? Gêmeos, nem se fala. É o maior nome lá do judô do estado. É, faixa coral. Eu não sabia nem que existe que é faixa coral. Depois da preta. Depois da preta, é quando você atinge o quinto dano. Aí vem a coral, quinto, sexto, sétimo, e aí o nono dano já é a vermelha. Ah, tá, a vermelha depois da coral. Depois da coral, é. Mas no jiu-jitsu é diferente, não é? Não, no jiu-jitsu também tem coral, não tem Tiagão. Não é preta e é vermelha? Não, não, tem a coral e tem a vermelha. É que a coral do jiu-jitsu, ela é preta e vermelha. E a coral do judô, ela é branca e vermelha. Mas depois da coral, tem a vermelha, só que até onde eu sei, a vermelha meio que exclusivaram para a galera, os pioneiros do jiu-jitsu. Tipo assim, é só a galera do Grace. Tipo Grace lá. É, tipo, não dá mais para pegar a vermelha hoje, tá ligado? 355 danos, tá ligado? É muito dano. Não dá para ninguém ter uma vermelha. Eu acho que não, posso estar errado, mas eu acho que não. Eu acho que é isso, eu acho que é só para a galera que foi pioneiro mesmo. Entendi, então tu começou com seis anos lá. Foi, eu comecei com seis anos no judô. Isso, porque eu sempre fui um moleque com muita energia, tá ligado? Tipo, mano, maluco, travesso mesmo. Minha mãe não conseguia dar jeito, de jeito nenhum. E ela descobriu um professor lá, que o CC Emilio é muito conhecido por isso. Pelo como ele faz a parte da disciplina do judô, né? Quanto os pais, muitos pais lá falam dele, né? Ele foi diretor de escola e tal. Então, ele tem essa veia da disciplina muito forte. E, pô, todo guri lá tem medo dele, tá ligado? Então, aí ela descobriu esse professor. Era no São Francisco, que é um bairro lá e tal. E aí me botou no judô. E aí, pô, e lá você começou? Virou a minha paixão. Comecei lá. Aí eu mudei de São Luís para Florianópolis, quando eu tinha nove anos. Fiquei até os dez, onze. Fiquei quase dois anos em Florianópolis. Aí voltei para São Luís. Fiz judô em outros locais. Na escola, porque por causa de que eu estava na escola, então eu fazia direto na escola e tal. E aí depois, com quatorze, pra quinze anos, eu voltei a treinar com o Sensei Emilio. E aí, tô desde então com ele. Judô com ele? No judô, isso. Aí depois você foi fazer outras artes também, né? Foi, por causa dele também. Assim, eu sempre gostei de filme de luta, de porrada, sabe? O filme de Jacob Van Damme. É, claro, né? Jack Chan. Pô, Bruce Lee eu assistia a todos, tá ligado? Então, eu sempre gostei dessa parada de porrada e tal, mas eu sempre fiz só judô. E aí... Que é mais técnico, né? É, não tem porrada, né? Eu sempre tinha medo de porrada pra caralho, né? Tipo, eu tinha muito medo de brigar na rua, de tudo. Eu era um moleque que não sabia controlar minhas emoções e tal. Bagulho louco. E aí, eu perdi uma competição de judô, eu puxava de braço. Tomei um armiloque, tá ligado? Caralho. E aí, ele chegou e me falou assim, ó, a partir de hoje, tu só treina judô se tu fizer o treino de jiu-jitsu antes, que tinha um treino de jiu-jitsu. Olha aí, rapaz. Que massa, velho. Foi. Ele mesmo levando pra outra arte, né? E é curioso, né? Porque geralmente, os mestres das artes marciais são muito fechados, né? Ah, não. Se tu treina judô, só vai treinar judô. Resolve aqui, né? Não pode treinar jiu-jitsu, pode treinar outras paradas. Que foda isso, eu não sabia. E aí, ele falou isso pra mim. Ele falou, ó, tu só vai treinar judô. O treino de judô era seis. E tinha um treino de jiu-jitsu na academia lá, que era do Jojo Zamo Zadler. Tinha um treino de jiu-jitsu às quatro. Ele falou, tu só vai treinar judô se tu treinar jiu-jitsu antes. Aí, eu falei, tá bom, né? Eu odiava, vai, treinar jiu-jitsu. Odiava, não gostava. Acho que eu fui pegar gosto, assim, com uns três, quatro meses de treino, assim, sabe? Que eu comecei a pegar gosto. E aí, na mesma turma de jiu-jitsu, no mesmo horário, a gente fazia no tatame. E logo do lado, assim, tinha um ringue com uma outra área de tatame, que era a galera do kickboxing Muay Thai que fazia. Então, eu ficava olhando aquilo, né? Aquilo foi despertando uma parada em mim, tipo, uma da hora e tal. E eu sempre gostei de fazer os gestos, fazer pose. Tem várias fotos de criança com pose de luta e tal. Eu era bem poser, tá ligado? Porque eu tinha muito medo. E aí, foi quando eu fui fazer a primeira aula de Muay Thai. Curti pra caramba. O professor disse que eu levava jeito. Com dois meses de treino, eu fiz uma primeira luta de kickboxing, amador, capacete, caneleiro e tal. Eu nocauteei o cara no segundo round. Tem até no YouTube essa luta, tá ligado? Eu nocauteei o cara no segundo round, cara, senti uma sensação, assim, mano, que foda. E daí, na hora, eu já mirei campeão do UFC. Tipo, já foi isso. Foi ali? Já, já. Tipo assim, mano, eu não vou entrar as pacientes de qualquer um. Eu quero ser campeão do UFC. Porque quando eu era atleta de judô, o meu sonho era ser atleta olímpico. Então, tipo, pô, eu queria ir pra Olimpíada e tal. Eu não era maduro o suficiente pra entender o que eu precisava fazer pra ser um atleta olímpico, tá ligado? De estudar mais a parte da arte marcial do judô, de treinar mais. Tipo, eu entrei na época de faculdade também, federal. Então, festa pra cacete. Bebia, ia pro treino. Chegava loucão nos treinos e tal. Então, tipo, isso com certeza não me fez ser o atleta olímpico que eu queria ser. Entendi. Mas eu entrei no MMA pra ser destaque, tá ligado? Tipo assim, eu sempre entrei pra tipo assim, mano, eu vou ser campeão do UFC. Tu tinha quantos anos quando tu meteu essa pra ser campeão do UFC? Eu tinha 19 anos. 19 pra 20 anos. Porque eu entrei no jiu-jitsu com 18 pra 19. Hoje você tá com? Eu tô com 31. 31. Tu lembra quem era do MMA que tava bombando nessa época? Era o que? Era Anderson? Era... Cara, tinha um Anderson em 2009. Teve a luta do Anderson com o Victor, né? E essa foi uma luta que marcou bastante, assim. Mas antes disso, antes até de entrar no MMA, assim, eu já assistia umas lutas do Pride. Eu assistia o Minotauro. A primeira luta de MMA que eu assisti foi o Minotauro com o Fedor. Caralho. Lutasse, tanto que o Minotauro sempre foi um ídolo pra mim, assim. E aí eu sempre, pô, será que eu faço assim? Mas eu tinha medo pra cacete, né? Então, aí eu entrei no jiu-jitsu e tal, aí foi indo. É, no momento que você falou, eu vou ser lutador de MMA e vou ser campeão do UFC, tem que lutar tudo, né? Tem que, assim, não tudo, mas tem que saber um pouco de tudo, né? Tem. Tem que treinar tudo. Não, tem que fazer um pouquinho de tudo. Não tem como, assim. E eu achava, e no início era muito louco, eu achava que eu ia ser campeão do mundo do UFC fazendo só judô, derrubando os caras, tá ligado? Seria um feito, viu? Ninguém vai aguentar meu judô, tá ligado? Era assim que eu pensava, sacou? Ninguém é páreo. Mas, tipo, nessa época aí, 2010, 2011, 2009, não tinha academia de MMA, né? Não. Era muito difícil, assim. Geralmente a galera era assim, era o cara que treinava Muay Thai, o cara que treinava Jiu-Jitsu, e aí, sei lá, fazia uma semana de treino ali sem kimono, sem nada, ia pras lutas e era isso. Era tape, né? Eu treinava de kimono pra lutar MMA, era tipo isso. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo, em 2014, eu fiz meu primeiro sparring de MMA mesmo. Eu já tinha lutado MMA, tá ligado? Era tipo isso. Mas você nunca tinha feito um sparring de MMA? Nunca tinha feito um sparring de MMA, assim, num cage, ou com parede, sabe? Com a grade e tal. Nunca tinha feito assim. Macho, eu sempre fico pensando... Macho, pode ser, né? A gente tá no mundo junto pelo mundo, né? Macho, eu fico pensando na profissão sparring, né? Macho, tem uma galera que deve se fuder muito, né? Dependendo, vou fazer sparring... Puta, não, mano, pra quê, velho? Toma umas porradas. Dá também, né? Porque sparring é valendo, né? É, é porrada, é porrada. É como se fosse uma luta mesmo. É, mas segura alguma coisa e tal. Um pouquinho mais de proteção, né? Protegido, né? Um pouquinho maior, às vezes capacete. Tem dinheiro no YouTube de sparring, a galera se arrombando. Não, não, tinha uma época de... Até hoje, né? Tem academia meio maluca, assim, que os caras fazem sparring todo dia, com luva pequena, sem capacete, os caras... Tem alguns lutadores, acho que... Pra ficar brabo mesmo, tá ligado? É pesado mesmo com sparring, né? É. É, tem um movimento muito forte hoje em dia que é de meio que parar de fazer sparring. Tem, tipo assim, o Max Holloway é um cara que não faz mais sparring, tá ligado? Então, a galera tá tentando treinar um pouco mais inteligente, porque essa falácia aí de quanto mais você apanha, mais duro você fica, muita gente acreditava nisso. Até hoje, tem gente que acredita nisso. Mas isso é burrice. Mas tu vai cansar também. E o MMA é isso. O MMA é um esporte novo. Então, as pessoas não sabiam do efeito disso a longo prazo. É. Agora, as pessoas estão percebendo. E só foram descobrir estudando futebol americano, que aí foram ver o lance das concussões, das paradas, o que que tava... E aí trouxeram a mesma lógica que descobriram no futebol americano. Por MMA. Foi aí que o MMA desenvolveu. Porque se não fosse por isso, a gente tava na mesma merda ainda. Viram que quanto mais você se cuida, mais longevo você é, né? Mais longevidade você tem como atleta. É, tu viu o C.P.R., né? Ele é um cara que não apanhou muito, né? Na carreira dele. Não, não. Não deu tempo, não. Não deu tempo dele tomar umas porradas. Ele bateu em todo mundo. Ele é um cara muito inteligente lutando. Só puxava, né? Pro chão, amassava e pronto, né? Era certo. Fazia o que tinha que fazer. Acho que a luta que ele mais apanhou foi com aquele Johnny Hendrix, né? Foi. Foi uma guerra. Que ele apanhou valendo. Porque é um wrestler, né? O Johnny Hendrix era um wrestler e canhoto, né? E eu acho que o Jorge Sampé tinha dificuldade de entrar a queda em canhoto. E fora que o Johnny Hendrix era um puta wrestler, né? E foi quando ele se aposentou que ele falou, chega. Exato. Aí só voltou pra pegar o Bispo, né? Voltou pra pegar o Bispo. Falam as más línguas. E foi quando veio o antidope pro esporte, ele saiu fora, né? Mas... Quem sou eu para julgar? Ele é um dos meus ídolos, né? Um dos caras que eu mais admiro é o Sampé. Seria uma massa a lutinha com ele, né? Porra, seria irado. Fazer um grappling invitation? Seria irado. Seria irado. Cara, borrado Sampé. Seria irado pra cacete. Eu aceitava na hora. Ele era um monstro, né? Olha, olha. Fala pro Dano. Não, acho que ele tá assistindo a gente, né? Não, o Dana tá assistindo. Dana. O Joe Rogan também. Cara... O Joe Rogan. Beijo pra vocês. Ouvinte nós. Eu tô louco pra lutar grappling, mas o Mick não deixa, né? O cara, o dono do invitation já me chamou várias vezes. Inclusive, ele me chamou pra lutar o de outubro agora. O UFC não libera. E aí, o UFC libera vários atletas pra lutar. Mas eu, nesse caso, o Mick não libera. Ele foi pedir pro Mick, né? Antes da minha luta, né? Fui falar com o Mick. Falei, o Mick tem o tal em outubro pro Caio lutar. Ele nem a pau. Ele vai ganhar do Kanye, vai ficar quinto do mundo. Se ele se machucar no bagulho desse, o Dana White me mata, tá ligado? Não, e de bobeira, macho. Tu tá ali na tua missão da cinta. Aí eu falei, pô, é um... Uma torçãozinha, pô, não pode. É um motivo bom, tá ligado? Não, não pode. Tá bom, é um motivo bom. Agora, a gente vai falar muito de MMA, mas eu queria puxar uma curiosidade aqui dos meus dois. Meu co-host de hoje, Thiago Pamplona, né? Grande lutador, grande cartel. E Caio Borralho. Irresistível, Thiago. Foi mal. O cara ainda veio pra ser humilhado ainda. Posso abrir um monstro aqui? Vamos abrir um monstro pra gente começar a conversa? Vamos abrir também. Que afirma de tomar um... Caio Borralho, tu conhece o monstro? Conheço demais. Mas a monstro tá... Em todos, quase todos os octógonos do UFC, a monstro tá presente lá. Tu já batou muita gente em cima do logo da monstro. Tu já machucou muita gente ali, né? Imagina aí, já derrumbeu os caras de costa no logo da monstro. Monstro tem tudo a ver contigo, mano. Tá doido, né? Tá bom aí? Tá gostoso? Tá bom demais. Só esperando a minha canequinha. Fica à vontade, porque você não bebe em caneca suja, né? Não, não, eu só bebo em caneca. Não, porque tinha uma caneca inteira de água, ia ser foda de água. Foi lavada com água quente pro Léo, né? Bota no café, tá ligado? Bota no café, tá ligado. Bota no café ainda valendo. Mas é o seguinte, falando na curiosidade aqui dos fatos, todos os nordestinos, né? Tiago Pamplona, você bem sabe, é o nosso Dana White cearense. Porra! É o nosso Dana White. É o cara que, porra, milita o MMA no Nordeste. Isso, gente, eu só não fui em um evento que teve até hoje, desde que a gente se conheceu, foi porque eu estava trabalhando. E você bem sabe a dificuldade que é fazer o que você faz. Se conectar com marcas e tirar, pincelar aquele lutador do Nordeste que, de repente, vai ter uma visibilidade, que vai para outro canto, blá, blá, blá. Você, lutador, veio de São Luís do Maranhão, certo? Também teve que sair para conseguir as coisas aqui. Eu queria que vocês fizessem um paralelo e que você falasse também, Caio, da necessidade de você ter que sair, né? Porque seria lindo se você pudesse ser o Caio Borralho, quinto no ranking, morando... Na beira da praia. Na beira da praia, de boa, lá, tá ligado? Fala um pouquinho de como era a tua cena lá. Tipo, pô, cara, tinha que sair, não tinha o que fazer dentro do MMA. E depois, Thiago, fala também da tua empreitada enquanto Dana White brasileiro. Cara, eu acho que hoje, assim, se a gente for pensar qual o cara que continua no Nordeste, assim, né, que ganhou uma certa relevância no mundo do MMA, a gente pensa nos Pitbull Brothers, lá de Rio Grande do Norte, né? Talvez foram os únicos que ganharam ali uma relevância no MMA. Mas que precisaram sair e depois voltaram. Exatamente. Foram pra Tinogueira, foram pro Rio, fizeram o nome, e aí depois abiram os centros de treinamento, que é irado lá. Sinistro. Saiu uma galera de lá, mas ainda assim precisaram sair pra retornar. Sim. E isso é algo que, pô, todo mundo que começa o MMA lá tem isso na cabeça, né? Então já é uma história que as pessoas contam e que a gente ouve, assim, tipo, pô, pra dar alguma coisa você tem que sair fora. Então isso é algo que a gente já treina pra começar lá sabendo que a gente tem que sair fora, tá ligado? Então quando veio a oportunidade de eu sair, eu sabia que eu tinha que agarrar cunhas e dentes, né? Pô, eu fazia faculdade de química industrial na UFMA lá, eu era professor de matemática química lá, tá ligado? E, pô, surfava todo dia, tá ligado? Tipo, ia pra facul, pubar, ficava de boa. Pô, levava uma vida suave, tá ligado? Tinha meu carrinho lá e tal. Eu dava aula de judô também, treinava, ajudou. Então eu tava de boa, mas quando veio a oportunidade de vir pra São Paulo pra vir treinar com o Demia, né? Lá na Vila da Luta, na Demia Mai e tal, eu vim na hora. Tipo, eu sabia que pra me destacar, pra ser alguma coisa, eu tinha que sair. Mesmo não tendo noção da profundidade que é aqui. Tipo, o quanto de gente boa tem aqui, o quanto eu ia ter que, mano... Remar, né? Pra cacete, pra pegar um pouco de destaque pra conseguir chegar em algum lugar, né? Então, tipo, a gente sai de lá com um puta sonho na cabeça, um puta... Um negócio na cabeça, tipo, não, vou chegar lá, isso, aquilo. Quando chega aqui, tem aquele choque de realidade. E esse é um dos motivos que muitos voltam, muitos desistem no meio do caminho. Imagina. Mas só tem uma escolha, né? É igual a minha tatuagem, né? Ou você luta ou você morre. Porra, foda, hein? Ou você luta ou você desiste, né? Irado o letrinho da parada, né? Então eu só tinha uma escolha, pra mim só existia lutar. Irado. Só existia ir pra frente e ir, foda-se. Aquele papo de coach, foguete não tem ré, Thiago. Foguete não dá ré. Não dá ré, rapaz. Cara, essa realidade, não tem pra onde fugir. Todo mundo que é do Nordeste, que conseguiu se destacar, é porque saiu, infelizmente. A gente tem o Gabriel Santos, que treinava lá na V8, que só conseguiu destaque também, treinava em Fortaleza. Só conseguiu destaque quando saiu, foi pra Curitiba, veio pra São Paulo. A Yasmino Sindo também, que é da Bahia e ficou um tempo lá em Fortaleza. Só conseguiu destaque quando saiu. O Tubarão é maranhense também, né? Outro cara que também precisou sair, o João Antônio Tubarão. Então, infelizmente, essa é a realidade. Um das bandeiras que eu levanto muito, assim, que eu trabalho pra isso, é pra que isso não precise mais acontecer. Pra que a gente tenha eventos bons lá, que a gente tenha equipes boas lá, e que a gente tenha patrocínio, que a gente tenha empresas que apostam na galera. Porque quantos Caio Borralhos não se perderam, que não puderam vir pra São Paulo, tá ligado? Porque o Caio é um privilegiado, que conseguiu vir, que tinha uma família minimamente estruturada, sofreu pra caralho, passou perrengue pra caralho aqui. E não posso negar que eu era privilegiado, sim. Que eu fui privilegiado, sim. Teve suporte, né? Minha mãe, minha avó e tal. Tipo, pô, não tem o que falar. Muitos vêm, tipo assim, tendo que sustentar a família, tá ligado? Eu não precisei, graças a Deus. E muitos não conseguem ir, porque estão enraizados. Tem família, tem trabalho, tem várias paradas. E aí acabam não indo pra frente, porque realmente falta evento pro cara lutar. Falta equipe pra dar o apoio, pra ter material humano. Suplementação. Falta suplementação. Irmão, falta tudo. Então, a realidade é essa. Hoje, o lutador nordestino precisa sair do Nordeste pra brilhar, sim. Pra aparecer. E aí, o que a gente quer fazer, velho, é assim, diminuir isso o máximo possível. E outra coisa que é difícil também, desculpa, Caio, é quando o cara tá no Nordeste e recebe uma oportunidade pra vir lutar Rio-São Paulo. Ele vai pra se fuder. Sempre. E ele já sabe. 90% das vezes vem pra roubada. Então, o cara tem que ser muito, muito bom. Ele tem que vir na luta que fizeram pra ele se fuder, ele tem que ganhar uma, duas, três, quatro. Aí vão dar moral pra ele, tá ligado? Então, o caminho é muito mais difícil. Arda, né? Ele vem pra quebrar a banca. Pra gente não ser totalmente, né, de um lado só, a gente tem que destacar um cara que continua no Nordeste e que tá se destacando pra cacete, que é o Jair Tomalhadinho. Total. Galpão da luta, galera de Salvador. Isso. Tá com a Duda lá também. Mas, assim, vamos falar que no meio do MMA, talvez ali, Salvador, já chega quase mais pra São Paulo e Rio do que pro Nordeste. Essa é verdade. Vamos falar assim. Mais triasso. Tipo, no cenário da luta também. Se você vai na Bahia, Salvador ali, tem muito evento. Tem. Muito. A parada tá muito grande lá. No Maranhão, eu não lembro a última vez que teve um evento de MMA. Vamos levar um pra lá, cara? Então, vamos levar um acesso pra lá. Tem que ir. A gente pede ajuda pra Thay também. Eu acho que é tipo isso, tá ligado? Ela faz. Pois vamos. Então, tipo, o Malhadinho é um cara que eu pensei agora que eu falei, cara, o Malhadinho é foda. De fato, muito bem lembrado. Porque o Malhadinho é um cara que lá do galpão da luta, os caras tão fazendo um trabalho da hora, já tão com dois atletas no UFC, se eu não me engano. O Serqueira assinou agora. Vai lutar esses dias agora. O Serqueira assinou com o Contender também. Assinou com o UFC direto. Ele assinou com o Contender. Foi, é verdade. E aí já pegou uma vaga, já assinou com... Então, já tão com três atletas no UFC. É. Então, é uma equipe lá do Nordeste, aqui do Nordeste, que tá se destacando de uma certa forma, né? Bem, bem... Mas, pô, tem um empresário lá que, pô, tem uma certa influência, sabe fazer o negócio, sabe onde ir, como ir e tal. E o Malhadinho foi um cara que fez a carreira dele lutando aqui em São Paulo pra cacete, né? Também. Lutou muito aqui. Mas nunca saiu de lá, né? Porque eles têm a equipe deles lá também. Mas fez esse caminho mais difícil, né? Que é de vir pra se fuder e ganhar. Exato. Eu acho que pessoas como você, que saem, conquistam, conquered, né? Vai lá e conquista a parada, são pessoas como vocês que vão fazer a diferença na volta, cara. Acho que em algum momento, quando tu chegar onde tu quer, o que tu falou, né? Claro, bem novinha, você é campeão do UFC. Isso vai acontecer. Quando isso acontecer e tu continuar galgando, eu acho que você consegue olhar pra dentro, você consegue trazer de volta pra tua terra, né? Consegue ajudar até. É o que a gente tava falando em off, né? Do movimento de quem chegou, olhar pra onde veio, né, cara? E contribuir, trazer atenção de marcas. Eu vejo a luta que é conseguir marcas, sabe? Eu tenho um podcast, eu vejo a luta que é conseguir, enquanto um podcast nordestino. Com certeza. Eu tenho orgulho dessas marcas todas que estão aqui por causa disso. Né? Mas você bem sabe, né? Você agora passou por tudo isso. Agora você tem algumas marcas apoiando, né? Tenho, tenho. Mas é um suor muito grande, é uma luta muito grande. É pra caramba, pra caramba. Eu acho também que tem... Eu gosto sempre de usar os dois lados, tá ligado? De falar dos dois lados. Existe essa carência no apoio, que isso é fato, muito óbvio, é visível isso. Mas existe também uma carência do atleta se perceber como uma empresa e uma marca pra que ele consiga acrescentar à empresa e ela querer trabalhar com ele. Mas isso é uma coisa cultural também já, assim, sabe? Tipo, é uma parada de que lá é só uma treinar e só isso que eu faço. E se eu for fazer alguma propaganda na semana da luta, isso vai me atrapalhar e eu vou perder a luta e tal. E é tipo isso. Então é uma coisa que está enraizada também, que a gente precisa... Desconstruir isso aí, né? Isso. A gente precisa desenraizar essa parada, tá ligado? Para que, ao mesmo tempo que as marcas olhem a gente, os atletas se percebam como marcas, como branding, né? Como uma empresa e eles se façam valoráveis para a empresa. E é engraçado isso porque a gente estava falando em office, eu e o Thiago, e ele me chamou a atenção para isso. Ele falou, tipo, como é que o Caio está se esgueirando além da luta? Óbvio que para você se esgueirar além da luta, você tem que se fazer enquanto lutador, né? Então você tem que ser um lutador foda. Esse é o principal. É o principal. Hoje tu chegou no top 5 dos médiuns do UFC. Isso valida para um cacete você enquanto pessoa. Só que beleza. Está validado. Agora você está olhando para ser um comunicador, desenrolou o inglês, falando bem pra caralho. Aí você está fazendo entrevista. Ou seja, você está justamente fazendo o que você falou agora, né? Vendo a luta como um business além da luta. Eu não lembro qual é o lutador, eu peço perdão. Mas ele não foi um lutador assim de destaque, de chegar lá em cima, ele ficou conhecido. Qual o nome? Que tem um canal de MMA também? Eu não lembro o nome dele, mas que ele ficou muito conhecido no YouTube. Vitor Miranda? Eu acho que é ele. Está no UFC agora. O canal dele inclusive foi absorvido pelo UFC. Só que tu vê, é um exemplo de um cara que de repente no octógono não teve todo o... Não chegou a ser um top 5, não chegou a lutar pelo cinturão, mas ele entendeu o business do... Porra, eu posso ir aqui por ser um comentarista e chegar num canto diferente. Que eu vejo que você está fazendo... O Thiago mesmo me chamou a atenção. Você está fazendo muito isso, né? Sim. Mas se observar, eu faço isso desde que eu não era tipo ninguém também. Tipo, desde a época que eu ia para o Future lá, eu já fazia várias entrevistas, já falava inglês, já falava na frente das câmeras, já mostrava um personagem diferente, o nerd, tá ligado? É. A parada para a galera me enxergar diferente e tal. Então, é uma parada que eu já enxerguei desde antes. Esse marketing já mais... É. E quem me fez abrir os olhos a isso foi ver o Conor, né? O McGregor. O quanto ele fazia isso e tudo mais. Eu falei, mano, tem que fazer isso desde agora. Vou criar o meu negócio. É, exato. É que muita gente também vai pelo lado errado de tipo, ver o Conor e quer ser o Conor, tá ligado? E aquele cara brutão, manda todo mundo se vê. E de achar que o Conor, o que o Conor faz é trash talk. Exato. Mas, irmão, o trash talk é uma pequena parcela do que é o Conor, tá ligado? E talvez, se tirar o trash talk, ele ainda vai continuar sendo o Conor, porque é uma... É, ele mudou muito, né? Porque teve o Chelsone no início, que foi o primeiro cara a... Pô, o Chelsone foi... Mas o Chelsone era basicamente trash talk, só. Exato. Mas era um trash talk inteligente do Chelsone, né? Ele sabia... Sempre ele tinha um objetivo em cada trash talk dele, tá ligado? Ele tinha sempre algo que ele queria atingir. Eu adorava as mentiras que o Chelsone contava. Ele fala uma que ele tava com o Minotaur e com o Wanderlei Silva em Las Vegas, e aí o Minotaur tentou alimentar um ônibus com a cenoura. Achava que... Que cavalo grande é esse? Tentou alimentar um ônibus com a cenoura. Eu rio tanto dessa besteira. É que é um absurdo, né? É um absurdo. E assim, as mentiras dele, as paradas, eram sempre absurdas, tá ligado? Pra chamar atenção. Chamar atenção, né? Não, e eu lembro que o Chelsone, agora que ele parou, né? Que ele se aposentou, de fato, ele relaxou, né? Ele é brother agora do Anderson, ele é brother. E ele sempre foi um cara brother. E mostra o respeito, mas ele mostra o respeito agora, né? Cara, todo mundo sempre falou muito bem dele. Tipo assim, que ele só era aquilo na frente das câmaras. Isso. Mas por fora era gente boa. Mano, eu já ouvi cada história boa dele, assim, várias. As histórias dele no Tuf 2, que ele veio fazer aqui com o Wanderlei, pô, todo mundo adorava o Chelsone. Os caras amavam ele, né? A chamada do podcast do Sonday, até hoje, é Anderfielder, né? Nunca perdeu, invicto, nunca perdeu um round, campeão de duas categorias. A chamada do podcast apresentando ele é isso, tá ligado? E é o cara com o Google rápido, assim, você vê que não é nada. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. E o Macregor esticou a baladeira, né? Ele foi além, né? Ah, levou o esporte para outro nível. Existe o UFC antes de Macregor e depois de Macregor, né? Sim. Nesse campo do marketing, assim, né? Sim, com certeza. Eu acho que sim. Eu comecei a trabalhar com o MMA, eu decidi trabalhar com o MMA depois do Macregor. Eu, em 2014, eu fiz o primeiro evento, que era de lutas casadas de jiu-jitsu, mas quando o Macregor estourou, que ele pegou o cinturão do áudio em 2015, eu acho, quando o Macregor estudou e eu vi o mercado do MMA, eu falei, caralho, os caras me fez enxergar uma outra coisa. Os caras me fez enxergar uma outra parada. E eu lembro que na época eu tinha uma loja de fightwear também, que era a Victoria. E aí vinha vários atletas pedir patrocínio e tal. E aí eu sempre perguntava para os caras. Os caras, pô, não sei o quê. E aí, me dá um kimono, me dá uma parada. Eu, tá, me manda o teu projeto, qual é a tua contrapartida? Aí ele, não, eu vou botar o teu pet e vou lutar no campeonato. E o que mais? Não, eu vou treinar e vou botar a tua hashtag na foto. O que mais? Então, na cabeça da galera, é tipo, não, eu sou lutador, você me pague para eu ir treinar. Porque eu sou atleta, eu mereço, tá ligado? Não tem uma... As pessoas não... A grande maioria dos lutadores até hoje não tem essa ideia de que, como o cara estava falando, de ser um produto... De ser uma empresa. De ser uma empresa. E eu tenho que dar algum benefício para ti. A Coca-Cola está entrando aqui com essas marcas, a Brisanet, a Zoom, todo mundo. Não é à toa. Não é porque o Léo é um bom host e ele é legalzinho e o projeto dele é fofinho. É porque dá resultado. É porque as pessoas estão vendo. Então, os lutadores têm que perceber isso também, tá ligado? Que, irmão, eu preciso dar resultado para as marcas que me patrocinam. Não é filantropia. Não é filantropia. Dá um trampo. Dá. Demais. Mano, você treinar pra cacete. Porque uma das coisas, você tem que ter uma ética de trampo muito foda, né? De tipo, mano, nada está à frente do meu treino. Ponto. Isso é a primeira coisa que eu sempre botei na minha cabeça. Nada. Nenhuma reunião, nenhuma entrevista. Nada está à frente do meu treino. Então, você tem que, pô, treinar pra caramba, mas ao mesmo tempo também ser o outro cara também que faz a parada toda. Você também tem que oferecer as marcas, né? Perfeito. Mas uma parada que eu vi o Pablo falando é... Não, quantas horas? Qual é o... Exato. Qual é a... Pablo Vittar? Não, o Pablo Sucupira. Entendi. Treinador do cara, head coach. É. Só pra saber. Como é que é o turno de trabalho normal? É quanto tempo? Oito horas, né? Mais ou menos. Treina quantas horas por dia? Três. Três? Quatro? E as outras quatro horas, vai fazer o quê? Vai trabalhar, pô. Vai estudar, vai pra reunião, vai fazer aquilo, vai ter patrocínio, vai... É trabalho também. Vai fazer as outras quatro horas, vai fazer alguma coisa, entendeu? Até porque isso ajuda até o empresário a vender mesmo o cara, né? Lógico. Com certeza, pô. Ele é um combo, pô. Tu vê, por exemplo, um cormier da vida, um bispin da vida. Fica que os caras têm talento praquilo que eles fazem, né, bispin? Sim, sim, sim. Eu acho eles fodas pra caralho. Mais uma vez, comunidade do MMA, eu sou um civil. Se eu estou falando uma heresia, porra, adoro o bispo, o bispo é um merda. Desculpa, eu gosto do cara. Não, eu também gosto do bispo. Saco, acho ele... Cara, pra mim, é um dos maiores ídolos do MMA é o bispo, pra mim. Pela história dele. Eu acho ele muito valente, macho. Muito valente. Eu gosto muito dele, velho. Ele merecia uma cinta. E ele é um cara massa também, né, velho? Muito massa. Então eu troquei uma ideia rápida com ele, mas eu sei que tem em São Paulo. Cara, o cara é muito massa. Muito gente. Não, tinha, parecia que foi predestinado o bagulho, tá ligado? Tipo, mano, ele tinha, pela história dele, tudo que ele passou, porra, ele tinha ganho aquela cinta que ele sentou. Marreta pra caralho, tudo deu logo. Não é não? Pô, o bicho perdeu um olho pro esporte, né, cara? Foi, cara. Então, tipo, foda, foda. E Reza Lenda, que foi aquela marretada, foi? Que ajudou a piorar? Cara, foi o chute do Belfort, né? Foi o chute do Belfort. O chute do Belfort. O chute do Belfort. Ah, é? Falam TRT, né? Tipo, dopado. Dizem por aí, né? Dizem por aí, quando não tinha o antidoping, né? É, eu lembro que aquela fase do Belfort ali foi um negócio invocado, né? Bicho virou um monstro, né? Pô, o Belfort com o TRT e a bermudinha da Sky, embatiu. E o Moicano, fodeu, sai, sai, sai dali. Dava trabalho. E o bicho era bom, né? Bicho era bom. O Belfort era bom. O Belfort é outro, assim, que a gente que trabalha com o MMI, a gente tem que agradecer demais ao Belfort. Ele entendeu o esquema. Ele abriu, né? Abriu, abriu o Brasil. Inclusive, né, esse lance que você falou de, midiaticamente, ele se colocar como uma pessoa, né? Sabia falar, era bonito. E você vê que todo mundo tratava ele como vilão, né? Até hoje tem muito dessa cabeça das pessoas, tipo, do cara que fala, que se apresenta como um personagem e tal, seu desumilde, tá ligado? Porque a galera confunde o humilde com... Sim, sim. Sabe, tipo, não é a mesma coisa. A galera tem que mudar essa mentalidade. Tipo, ninguém gosta do McGregor porque ele falava o que falava. Não foi porque ele bateu no aldo. Foi porque ele fazia... Será que ele era metido? Que é isso que é aquilo? O pessoal ainda tem muito essa cabeça, né? É um lance de que... É verdade. Você pode ser foda, todo mundo pode dizer que você é foda, mas você não pode dizer que você é foda. Exato. É isso. É, o McGregor, eu lembro até que depois que ele ganhou do aldo, ele desacelerou o ataque no aldo, né? Ah, sim. Na hora que ele ganhou, ele pum, desceu, tipo, porra, eu admiro muito esse cara, luto por causa dele também. O McGregor, ele é um gênio de vender luta e ele sempre foi, é isso que eu acho foda assim no McGregor, sou muito fã dele, ele sempre foi um passo acima, ele nunca deu um... Depois dele deu um passo atrás, mas enquanto ele tava vencendo, era, meu irmão, cinturão, agora eu vou pra outra divisão, foi o primeiro a disputar outra divisão. Então, aí, beleza, agora eu vou pro boxe, com o maior boxeador da história da categoria. Foi lá, lutou boxe com o cara, aí voltou, voltou pra divisão de cima, então ele sempre tava um passo acima, sabe? Acrescentando algo, né? É, eu lembro de uma luta do McGregor, que até hoje eu acho que foi a coisa mais bonita que eu vi no MMA. Posso tá esticando? Posso. Mas foi, uma das top 5, foi ele contra Eddie Alvarez. Não, aquilo foi uma pintura. Aquele combo, puta que... Não, a mãozinha faz assim, ó. Eu não sei, coreografado, mas foi um combo tão... E ele é tão, como é que se diz, é... Plástico, né? Plástico, foi tudo lindo aquilo ali. Ó, naquele combo de 10 segundos, eu acho que eu tenho umas 15 horas de estudo. Estudo aquilo ali, né? Muito. Atiradinho que ele dá de cabeça. Cara, foi só o centro que passou e aí ele resolveu e... Só tem um outro combo que eu acho que eu vi que foi daquele cowboy. O Serrões. Que é lindo aquilo ali também. Que é com o Al Iaquinta, né? Não, com... Não, foi com... Ah, eu sei, que era novinho. Exatamente. Fugiu, fugiu. Mas ele nocauteou o cara ali? Nocauteou. Terminou em nocaute? Foi. Porque todos os clipes que eu vejo é antes do... Ele chutou no final da cabeça, foda. Cara, é muito lindo aquilo ali, né, bicho? Fodástico, mano. Isso na luta eu acho muito bonito, velho. O quanto é plástico e quando... Que tu vê aquilo ali, nitidamente o cara botou o treino dele naquela porra. Entrou, que saiu, que fez, que voltou e tal. É, e se você olha as manoplas que o Serrões fazia, parecia que ele tava copiando mesmo. Igual, tá ligado? Os treinos de manopla que ele fazia na... Tu chutava a cabeça. Caralho, foi igual, tá ligado? Cara, agora falando em manopla, tu já viu o Ruf lá da Fight Night? Batendo manopla? Nossa senhora. É uma pintura de arte. Cara, é um negócio assim, inacreditável. É tipo tu... Por exemplo, tu vai ver uma ópera. É isso aí? É tipo isso, só que batendo manopla. É bonito, é. Qual o nome, desculpa? Maurício Ruf. Nordestino também, tá? Pronto, vamos trazer. Nordestino também. Tu vai indicar no final ele. Tu é doido, né? Muito bom. É. A parada é ele batendo manopla. Tu tá pegando a manopla aí? Eu tô pegando aqui alguma coisa. Eu fico, eu de verdade, eu fico minutos no mesmo vídeo assistindo. Eu tô tentando fazer aquele rodado, aquele volta de jab direto depois do rodado. Nossa senhora. Tentando muito fazer aquilo. Aquela parada que ele fez ali foi uma parada. E ele faz exatamente isso na luta e nos sparring na parada. Caralho, jogando aqui assim, né? É impressionante. É impressionante. Eu nem sei o que é isso aí, eu só botei o primeiro vídeo, eu nem sei o que ele tá fazendo. Ele fez um negócio assim, ó. De fora, bateu na manopla assim, em vez de isso aqui, ele fez assim. Não, mas ele é muito bom. O cara ali faz uma parada diferente. E ele é muito bom também de MMA, né? Tá no UFC também. A gente estreou no UFC e foi comparado pelo Dana como o Conor McGregor. Foi. E o Dana tweetou, eu acho que essa foi a melhor estreia que eu já vi na minha vida. O Dana White botou. Ai, e você quebra a banca, você pula um espacinho, né? Porra. Não, ele lutou uma vez no UFC e tá... Eu acho que ele ganhou tipo 100 mil seguidores. Cara. Na estreia. De cara. Também, né? O chefe... Mas realmente é um cara foda pra ver aqui, que tem uma história assim iradíssima. Vamos, vamos trazer. Iradíssima, a história do Ruf. E tu tem o Dana no WhatsApp? Não, não tenho. Tem não, né? Eu tava todo pra ver com... Dana, chefe, não tem, né? Não, eu falo com ele no Instagram só. Ele te responde no direct? Direto, direto. Eu nessa luta agora, eu mandei pra ele, eu falei... Espero que você tenha gostado da minha luta. Aí ele respondeu assim... O planeta Terra inteiro gostou. Ah, 50K, baby. Ele gostou pra caramba. Caralho. Porra, velho. Imagina o Dana... Não dá, né? Não dá pra ele ficar passando o WhatsApp pra todo mundo. Não, não dá, pô. Mas quando tu for campeão, vai ter? Ah, acho que sim. Aí é obrigação. Tem que ter. E o olhinho da luta aí? Vamos ver como é que tá. Tá bom já, né, bicho? Tá, tá. Tá bem melhor já. 12 pontos, né? 12 pontos? 12 pontos. Bicho, agora eu quero entrar no momento presente, tá? A gente trocou uma ideia, conversou. Bicho, tu me fez passar muito mal com essa luta. Puta que pariu, bicho. Caralho, quando cortou-se, eu falei, macho, não interrompe essa luta. Porque o meu primeiro medo foi daquele, vamos interromper por ordem... Sim. Aí ia ser muita sacanela. E o médico veio ainda. Ele veio, olhou, eu tava sentado, assim, ele olhou. Eu nem entendi que ele tava olhando, assim, porque eu não sabia que tava cortado, assim. Eu pensei que tinha sido um cortinho. Eu pensei que tava mais inchado do que cortado. Porque foi uma lapada. Que, mano, doeu o bagulho, tá ligado? Tava, mano, inchado. Eu sentia que, mano, o bagulho, meu olho vai fechar e tal. E eu via o médico, olhou assim... Eu tava... As galera toda, assim, no meio do intervalo do quarto pro quinto round, olhou... It's good. Tá bom, tá bom. Vai, mano, vai. De boa, tá ligado? E eu não tinha dimensão do corte como tava, assim, tá ligado? É porque essa luta... Fala, fala tu. O Caio falou uma parada que até doeu. Pode parecer óbvio, né? Que o cara tomar um soco na cara dói. Mas eu acho que é legal falar isso pra galera que não se liga da luta. Não dói, né? O cara tá lá em cima, adrenalizado, sangue quente. O cara toma a mão na cara, chute na cabeça, chute na perna. Exato. Tipo, não dói. O cara não sente nada. É isso que eu queria perguntar. Mas é louco isso aí também. Porque eu ainda não conversei com o Tiago sobre isso. Tipo, as minhas últimas lutas e essa foi a mais, assim. Sempre a outra tá sempre, sempre mais. Eu tô entrando sem adrenalina nenhuma pra lutar. Suave. Tipo, não é suave. Eu tô presente. A adrenalina vem porque você tá pensando na frente. Você tá com medo, tá ligado? Então, tipo... Bonito, isso é bonito. Eu tô num estado de presença tão grande que eu não sinto adrenalina nenhuma. Nenhuma, eu juro pra você. Tipo assim, mano, é uma parada muito louca. Muito louca mesmo. E cada luta, isso tá aumentando cada vez mais. Tipo, se eu sentir 0.2 do Rio, né? Se eu sentir 0.01. 0.01. É, tipo isso. Então, tipo... E aí, de uma maneira, eu considero isso... Todo mundo tende a considerar isso ruim. Porque todo mundo fala... Não, na hora que você parar de sentir o negócio no estômago, você tem que parar de lutar. Porque não é mais aquilo. Eu não concordo muito. Eu acho que assim, se já com raiva, uma vez, esse puto da vida, você tratou alguém mal. E aí, depois, você se arrependeu. Tipo, porra, não era pra eu ter feito isso. Por quê? Porque você estava cheio de emoção. Então, quando eu entro pra lutar, eu entro sem emoção. Pra não tomar, fazer escolhas erradas. Você tá focadaço. Pra fazer cada vez menos escolhas erradas. Todas as escolhas serem totalmente pensadas e avaliadas, não pela emoção. Isso é pela razão. Difícil, né, cara? Muito. Eu nunca vi ninguém. Porque eu fico pensando assim, você tá entrando num octógono do maior evento do mundo do UFC. Tá valendo top 5. É mais um passo pra cinta. O cara é brabo do outro lado. Eu sentei do lado do meu treinador, do Mota, Wagner Mota. Sentei e falei, caraca, Mota. Isso 10 minutos antes de entrar. A gente aquecendo, fazendo todo o aquecimento. Eu sou tipo um robô, tá ligado? Eu faço igual tudo sempre. Fizemos tudo. Ele tava na parte final do aquecimento, assim. E eu sentei do lado e falei, caraca, Mota. Eu tô com menos... Eu não estou sentindo nada. Nem parece que eu vou estar com o quinto do mundo agora. Tá ligado? Ele falou, você tá presente. Ele falou isso. Isso é muito interessante, cara. E aí, o que eu quis dizer com isso é que, assim, eu sentia as dores. Ah, porque a dor ali não tava baixa. Exato. Eu sentia a dor. No olho, eu sentia a dor. Doeu pra cacete. Os chutes na perna doeram pra cacete. É que, tipo, eu tô tão presente que eu não ligo pra dor. Ali, eu abracei a dor. Faz parte. Faz parte. Porque, assim, uma outra coisa que eu falei lá pros meus treinadores, foi assim, todo mundo chega no octógono e fala assim, mano, eu tô pronto pra morrer lá dentro. É. Pra mim, isso é coisa de filme, tá ligado? Eu tô pronto pra viver lá dentro. Porque quem morre não sente nada. Quem vive sente a dor, sente o medo, sente o cansaço, sente tudo. Então, eu tava pronto pra viver ali, pra ser o espírito livre que eu sou mesmo, viver ali dentro, tá ligado? Então, foi algo que eu realmente mudei meu conceito, assim, não tô pronto pra morrer, não quero morrer. Porque quando você morre, já era, não sente mais nada. Exato. Tô pronto pra viver lá, tá ligado? E foi exatamente isso que eu senti lá. Eu não sentia adrenalina, mas eu sentia o medo, toda essa parada, normal. Assim, normal. Quando eu entrei, já era, já não sentia mais nada. Eu tava num túnel e não existia mais nada, tá ligado? Tipo isso. Apesar de, pô, eu ter visto minha mulher e meu filho lá, fui falar com eles e tal, mas eu tava presente ali, tá ligado? Mas eu senti, senti dor, velho. Senti dor, Thiagão, foi bem louco. Essa viagem do oposto, né? Porque eu, obviamente, eu vou trazer a minha experiência, que não se compara à experiência de lutar no UFC, a minha experiência de lutar no cenário regional do Ceará. Sim. Mas a luta de MMA que eu perdi, eu acho que eu tava tão adrenalizado que eu não tenho memória em primeira pessoa da luta, tá ligado? Do que aconteceu. Eu não tenho memória do que aconteceu. Eu só tenho uma memória em primeira pessoa, que é do final do, eu fui, rolou um nocaute técnico no segundo round, do intervalo do primeiro pro segundo, eu fiquei, cara, eu tava viajando, 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 aí eu só vi o Fernando, a pessoa falando, a gente perdeu esse round. Aí eu, a gente perdeu esse round? Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, como é que a gente perdeu esse round? Aí, levanta, não sei o que, ele entendeu? Eu, caralho, não entendi nada, não sei o que foi que ele falou. E aí, quando eu me levantei, eu tava assim, destruído. Então, nessa, eu, eu, não tava, isso não é desculpa, né? Eu tava, não tava bem preparado. Perdi porque eu tinha que perder mesmo, não tava bem preparado. Mas pra segunda, eu já tava nessa. Irmão, eu tenho que estar aqui. E eu tava o tempo todo me lembrando. Eu tô aqui. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Tanto que, é, tava, depois de mostrar o vídeo, eu tava muito relaxado nessa luta. Eu me escorei, assim, nas cordas, aí eu olhei o Fernando e falei, fica tranquilo que hoje eu tô aqui. Aí fui lá, papapá, acho que com menos de dois minutos eu nocautei, me deitei nas cordas e tal. E eu lembro de eu ter falado e de eu ter sentido mais o chute na perna dele. Sim. Porque alguém, eu saí meio mancando, aí os caras, vô, tá mancando o quê? Tu passou o carro? Não, velho, o cara tá forte pra caralho. Me chutou forte. Mas é isso, velho. Foi a primeira vez que eu senti também. Então não é porque o cara tava forte só, não. Só porque eu tava menos adrenalizado. Porra, aprendi uma coisa hoje. Obrigado. É muito interessante isso, porque você tava falando exatamente, não, eles não sentem. Mas depende, se o cara tá no momento, sente, né? É porque todo mundo tende a pensar... A gente, quem começa o MMA, até quem não luta e tudo mais, todo mundo do meio luta adrenalizado demais. Então todo mundo fala que na hora você não vai sentir nada. É adrenalina pura, as pessoas acreditam nisso e tá adrenalizado puramente e isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas comigo, pô, é muito diferente. Tanto que eu faço... Existem técnicas pra você estar presente, né? Então, por exemplo, eu agradeço. Eu fico o tempo todo... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. E eu fico repetindo isso até... Até eu entrar. Não, não. Até eu entrar na luta. Porque isso me mantém a minha mente no obrigado. Eu não mantém a minha mente. Caraca, na hora da luta vai ser isso. E porra, e é isso que dá o medo. Porque você tá vivendo no futuro a cidade. Tu nunca pensou num boleto quando você tá lá dentro? Não, porra nenhuma. Nem no meu filho. Obrigado. Nada, zero. Mente limpa. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Cara... Quase uma meditação budista, né? A parada. O que eu ia te perguntar... Era uma pergunta... Mas tu já respondeu antes de eu perguntar. Né? Mas eu até botei aqui. Eu quero falar sobre dor. Eu, como um civil... Falei aqui, né? Eu quero falar sobre dor. Eu lembro que eu fiz boxe durante dois anos e eu levei um soco no nariz. E quebrou. Só que ele quebrou no... No eixo. Ele não... Certo. Não veio. E eu senti dor. Dói pra cacete. Tipo, eu lembro da dor que eu tava com as luvas, levei o soco, aí desce o melado, né? E eu, com a luva tentando tirar, já me levaram pra dentro, né? Porque não é legal isso na academia. Fico... Entrou. E eu senti muita dor. Mas eu sou um civil. Você, enquanto lutador... Bicho, eu fico... Você tá ali, tá valendo. Tá valendo. Você já respondeu muito que você tá focado. Mas quando... Vem aqui. E desce o melado de sangue na tua boca, assim. E tu sente que tu tá sangrando. Que tu foi ferido em guerra. Foi ferido. Vem um negócio do tipo... Tipo, fala... Foda-se. Eu vou matar esse cara. Eu vou pra cima com tudo. Ou você... Caraca, pera. Deixa eu... O que que tu sente quando tu... Porque eu acho que talvez isso tenha sido... Sim. O pior que aconteceu na tua carreira foi esse corte, não é isso? Foi o primeiro corte, né? Foi o primeiro corte. Foi o primeiro corte. De uma luta. Em uma luta foi o meu primeiro corte. E eu imagino que tenha sido uma sensação muito nova pra você. Enquanto... Opa, isso aqui é novo. Estou ferido, tô sangrando. O que que você sentiu na hora que você percebeu isso? É, isso também é outro dizer popular. Que as pessoas pensam, tipo... Na hora que sim... Quando eu sinto o cheiro do sangue, aqui o bagulho fica louco. Isso é algo que as pessoas falam pra esconder o medo delas. Ou algumas coisas. Tipo, porque ninguém gosta de falar que tá com medo, tá ligado? Ninguém gosta de admitir isso. Quando eu tinha tomado esse soco, que eu vi que inchou o meu olho. Ficou inchado. Eu não fiquei sem olhar. Mas ficou inchado. Eu não sabia que tava um corte tão grande. Eu perguntei do quarto pro quinto. Cortou? Você falou, cortou. Mas eu não imaginava que tava daquele tamanho o corte. O meu primeiro pensamento... Eu tava presente ali, tá ligado? Então, o meu primeiro pensamento foi... Ele não pode mais me acertar ali. Tu mudou um pouco com a estratégia. Eu fico um pouco mais... Ainda mais esperto. Tipo, eu protejo ainda mais aquele lado. É mais ou menos... Foi isso que eu pensei na hora. Tipo, pum e tal. E acabou do quarto pro quinto. Eu falei, mano, cortou? Ele falou, cortou. Beleza, tem só mais um round. O juiz não vai parar de jeito nenhum. Se fosse no segundo round, fudeu. Porque, mano... O cara ia maltratar ali. Ele ia ficar buscando ali, né? Provavelmente. E o juiz iria parar. Mas como era do quarto pro quinto, só tinha mais um round. Uma puta luta disputada do jeito que foi. E os caras iam deixar continuar. Mas eu sabia que, tipo assim... Mano, eu não vou mais deixar me acertar ali, tá ligado? Tipo, eu vou, mano, fazer de tudo pra sair quando vier dali. Tanto que no quinto round foi quando eu mais saí de ombro, assim, nessa luta. É que eu usei o ombrinho e saí bastante. Eu fiquei numa distância... Andando muito pra frente, mas numa distância mais segura. Mas na minha cabeça era isso. Eu tinha que... De uma certa forma, eu tinha que me proteger ali, tá ligado? Eu não podia chegar aí. Não, agora eu senti um cheio de sangue, eu vou ter ele na loucura. Isso é burrice, tá ligado? Tem uma... Fala, Thiago, fala. Eu lembro da última vez que eu senti essa parada do sangue na boca. A minha... O sentimento que eu tive foi, inclusive, lá na academia, treinando com o Pablo. O Pablo me deu um socão, aí abriu aqui um pouquinho. Sentiu o sanguezinho na boca. Cara, me deu uma felicidade tão grande. Porque fazia tempo que eu não fazia esse págino. Fazia tempo que eu não saia na mão, tá ligado? Aí cortou, foi tipo assim um... Caralho, eu tô vivo, velho. Que delícia. Ah, me deu uma vontade. E assim, obviamente que não tem nenhuma maldade, assim, de... Ah, eu vou acertar o Pablo agora. Qual é a coisa? Foi... Caralho, eu tô lutando. Que fora, tá ligado? A sensação foi essa, assim, de... Porra, eu tô vivo. Que legal. Essa é a diferença de um lutador pra um bosta. É que, tipo, você se inscreveu pra quê? É, você... Sacou? Tipo isso, você vai sentir dor e vai ficar, tipo... Mano, doeu pra cacete e tal. Não, você nem liga pra dor. Nem liga pra dor. Porque, mano, eu tô ali pra isso. É lógico. Eu vi o meme que era lutador aí, com o dedo quebrado, o joelho fodido, as costas lascadas e fazendo treino de jiu-jitsu louco, aí com febre e todo mundo morrendo, assim, né? Mas é isso, eu acho que a gente quando tá no treino... Ah, mano, foda-se do... Depois, quando chega em casa, que toma banho, que deita, aí pronto. Fica mole. Não, pode crer. Tu falou do lance do nariz, a gente tava no LFA agora, sexta-feira agora, né? O Caio tava fazendo a transmissão em inglês e eu tava fazendo em português. E aí o cara tomou uma cotovelada, na hora, o nariz dele fez... Veio todo pro lado. Aí ele pegou, Léo. Botou no cacete. Ficou retinho, irmão. Ficou retinho, irmão. Na hora. Ele fez assim, ó. Cara, a gente ouviu. Ajeitou e... Nitidamente não foi a primeira vez. É, parece que não. Eu sei que quando eu quebrei o meu, rolou um machão lá na academia que ficou... Peraí, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Cadê o seu CRM? É CRM de médica? É, é. O cara já foi que eu... Não, 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 não. Porque o meu tava no eixo, tá entendendo? Não tava assim. Não que eu tivesse essa informação na hora. Eu só sei que vem um bonitão assim, né, meu? Não, não, sai daqui, meu. Tá maluco, cara? Foi justamente a pessoa que quebrou o meu nariz. Pera, pera. Não, não, não. Já deu, já deu. Já fez o bastante. Fez de boa. Tá tudo certo. You've done enough. You've done enough. Mas eu lembro de uma imagem dessa luta em slow motion. Coisa mais linda. Tu tá ligado com a all take, né? Acho que era... Tu vem... Tu tum. Boom. E o... Do quinto, é. Caralho, só melado em slow motion, assim. Aquilo ali é muito bonito, né? Tem que tá no Reels, assim. Foi da hora, foi da hora. Depois, quando eu olhei, eu falei, cara... E foi no quinto, né? Foi no quinto. Foi aí que eu pensei, caralho, animal, né? Porque o cara tá ferido, tá sangrando, mas vamos... É o quinto lugar. É um passo a mais perto do título. É. E foi uma luta que, pô, eu mostrei muito de um Caio que nem eu conhecia tanto, tá ligado? Teve que buscar, né? É. E, tipo, todo mundo me teve sempre como um grappling, né? Um cara do jiu-jitsu, um wrestler e tal. Acho que nem o Thiago sabia que eu... Eu acho que o Thiago já me viu treinando. Ele sabia que eu tinha uma trocação boa, vamos dizer assim. Mas eu acho que nem o Thiago, que me conhece pra caramba, sabia que eu tinha uma trocação de altíssimo nível como eu apresentei naquela luta. Eu até sei da trocação de altíssimo nível, mas pra mim, tu ia fazer... Eu até falei no podcast. O segundo. Falei, não, eu acho que o Caio vai botar na grade, vai dar uma cansada nos primeiros rounds, depois vai se soltar mais. Mas, irmão, não agarrou nenhuma vez. Não precisou, tá ligado? Não precisou. Não precisou cansar o Canonieta, tá ligado? Foi no jab, foi machucando. Pô, foi lindo demais. E falando nisso, eu preciso falar da tua categoria. A tua categoria é embaçada. Tem uma galera bem braba ali. E uma categoria muito tradicional no MMA. Muito tradicional, de grandes campeões que passaram por ali. Inclusive o Anderson, né? O Anderson era o campeão dessa categoria. Embaçado. Como eu digo, muito embaçado. Você tem aqui algumas opções agora. Você é o quinto. Não é não? Quinto na categoria, mas você vai pegar ali um Adesanya. Você pode pegar um Robert Whittker. Dentro dessa parada ali. E tem mais dois. Quais são os outros dois? Tem o campeão, óbvio. Tem o Dricus, o Xan, o Adesanya, o Robert e o Imavov. Pronto. O Imavov é o quarto? É o quarto. Eu acho que deve ser o Adesanya, né? O Adesanya... Espero que sim. Estou mirando nele. Você está mirando nele. Agora, entre a Adesanya e o Whittker, quem é o mais embaçado para o teu jogo? Quem você acha que te daria mais trabalho? A Adesanya ou o Robert Whittker? Eu sei que vem quem vier, está valendo. Não, é porque são dois diferentes, assim. Talvez o Whittker, ele daria mais trampo da parte de defesa de queda, de Jiu-Jitsu. Ele tem um Jiu-Jitsu um pouco mais refinado do que o Adesanya. Mas, por outro lado, o Adesanya, ele tem uma trocação um pouco mais refinada do que a do Whittker. Se a gente for falar como lutador completo, eu acho que o Whittker é mais completo, assim. Só que o Whittker perdeu duas vezes para o Adesanya. É, o jogo não casou, né? Exatamente. Então, não sei... É difícil falar quem daria mais trabalho, na verdade, assim. Acho que as duas lutas são lutadas de maneiras diferentes. É porque o Whittker tem um jeito diferentão de lutar também, né? É um pouco parecido com o meu, porque ele pula bastante, entra e sai. Agora eu estou com um estilo um pouco mais fixado no chão, mais dentro do cara. Mas antes eu jogava bem em controle de distância, pulando muito para trás e tal. Ainda tenho isso, mas eu acho que a galera ainda não viu o quanto eu consegui misturar com o outro. Viu nessa luta agora, mas a pessoa tem que realmente entender de luta para analisar ali a mistura dos dois estilos, tá ligado? É, porque quando eu vejo o Adesanya lutando e eu vejo o Whittker lutando, eu acho que a luta do Whittker é mais bonita. Pode crer, pode crer. Mais performática, mais... Sim. A movimentação dele, assim, dentro das minhas limitações, eu acho mais bonita. O que tu acha? É, são estilos diferentes. É, né? Diferentes. Eu acho que o Adesanya passou de uns anos para cá a lutar mais seguro, né? É. Eu acho que quando ele soltava mais o jogo no começo dele no UFC, tinha mais plasticidade, tinha mais coisa. Eu acho que agora ele está fazendo um jogo mais seguro, mas de esperar muito. E ao mesmo tempo, desculpa você atrapalhar, foi um jogo que desvendaram também. É. Descobriu, né? O caminho, né? Exato. Tipo assim, o Adesanya, quando o atleta tem uma aura em volta dele, é difícil até da galera... Esse é o bom de você conseguir vender bem, se apresentar como um personagem, uma parada, porque você constrói uma aura que às vezes as pessoas te acham melhor do que você realmente é. Se você for analisar o Adesanya friamente, e aí você pega a luta dele com o Strickland, ele é um cara unidimensional. Inclusive, um striker unidimensional, que só joga na longa distância. Ele é um striker que não joga na curta distância. Sim. Ele é um striker que só joga em um lado do striker. Pode crer. Se você observar, é totalmente isso. Tanto que quando ele foi lutar com o Chan, eu falei que não ia ter jogo pra ele, que ele ia perder do Chan, e eu decifrei exatamente como ia ser a luta, e ela foi exatamente como eu falei. Porque o Chan joga dentro, e o Adesanya não tem boxe pra jogar dentro, ele joga na longa distância. Na longa. Então, pô, mas quando o Adesanya era o Adesanya e ele tava fazendo o que ele tava fazendo, eu nunca cheguei e tive essa opinião. Claro. Porque tinha uma aura em volta do cara. É imbatível, sinistro. Exato. Ganhando todo mundo. E ele fazia muito bem esse lance de manter o cara longe, né? Com o contra-golpe, com o finta, com não sei o que, pra o cara não conseguir entrar. O próprio Canonier, ele ganhou cinco rounds do Canonier sem fazer muita coisa, mas se manteve longe o tempo todo, chutando e tal. Foi isso que ele fez. E é isso que ele faz. O Romero também fez aquela luta horrorosa, né? Exatamente. E é isso que ele faz, né? Mas quando tem uma aura em volta dele... Aquela aura foi desagradável. É, quando tem uma aura em volta do cara, às vezes as pessoas não percebem isso. Tá ligado? Tipo, tem a emoção. As pessoas assistem com a emoção. Até o próprio Anderson, quando perdeu do... Do Weidman. Do Weidman também, foi descoberta alguma coisa ali, né? É. Alguma coisa mudou. Exato. O cara não é mais tão embatido assim, né? Exato. Não, todo mundo que lutou com o Anderson depois disso chutou as pernas dele. Porque viu que ele era um cara que boxeava e que fazia os outros boxearem com ele. O Anderson fazia o cara boxear com ele. E no boxe o Anderson era embaçado. Só que o Anderson que se fica mexendo a mão o tempo todo, você chutar as pernas dele, ele não tem como defender. Ele não tinha saída de perna. Mas ninguém nunca percebeu isso. Porque o Anderson era o Anderson. A aura em volta dele era o Anderson, irmão. Sacou? Me diz um adversário dele que chutou as pernas dele. Antes dele perder pro Weidman. É, quase nada. Ninguém. Todos tentaram boxear com ele. Todos. Ganhar onde ele é bom, né? Exato. Eu lembro da luta dele com o Yushi Okami. Que, irmão, ele baixou a mão e botou o rosto assim, ó. E o Okami ficava assim. Cara, o cara não tinha coragem de ebiar, tá ligado? Porque realmente, porra, era o Anderson, né? Isso. Então, é isso. Eu lembro que o John Jones quase se deu mal nessa, né? Quando quis lutar com o Mahreta lá na onda dele. Foi foda. Na onda dele, né? Em vez de puxar logo pro chão e resolver, meter aqueles cotovelos do inferno. Ficou trocando, né? Ficou fazendo o kickbox com o cara ali, né? O Mahreta era muito potente, né? Na época. É aquela luta que ele ganhou ou ele perdeu, hein? Eu acho que perdeu. Eu acho que ele perdeu. A que eu tenho minhas dúvidas é com o Reyes, com o Dominic Reyes. Perdeu também. Se tu observar de quem perdeu. Porque todo mundo quer ver o Jones perder, de certa razão. Tá, mas e contra o Gustafsson? Perdeu também. A do Reyes, eu lembro que eu reassisti... A do Reyes foi a mais perto. Até mais perto que a do Gustafsson. Eu reassisti, eu consegui ver três rounds pro Reyes. Mas eu posso estar enganado pela minha própria vontade de ver o Jones se fuder. Porque, tipo, o cara é pica, né? Tipo, o Jones, pra mim, foi o melhor que já existiu. Não teve igual ainda. Ainda não teve, não. Só caiu o Rádio. Competitivamente... Tá chegando aí. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. O lance é ser tão... É ser tão versátil quanto ele, né? Ser tão versátil quanto ele. Ele é comprido, né? É, ele não tem... Tipo assim, você olha pro Adesanya e você fala. Tem um jogo de chão, que é uma fragilidade. Aí você olha... Ele não tem, né? Ele não tem. Eu nunca esqueço do Jones. Faixa branca de jiu-jitsu, né? Eu acho que pegou o Belfort lá. O Lyota. O Lyota. Eu não sei o que é, porque ele é muito grande também, né? Assim, quando ele tá em cima, parece que a pessoa não sai, né? Wrestler. E é um wrestler de alto nível. De dividir o peso, né? Ele foi um wrestler que se especializou em pé. Acho que o que mais deu trabalho pra ele ali no chão foi o Cormier, né? Talvez. Ah, foi o Belfort, pô. O Belfort? É, o Belfort quase se especializou ele. Não, mas o Belfort foi um momento. Ah, é isso. Mas é porque o Belfort ficou chamando pra guarda, né? O Cormier não quedou ele. O John Jones. O John Jones... Ah, quem quedou foi o Gustafsson, né? É, o Gustafsson quedou. Por dois segundos, né? O John Jones quedou o Cormier. Ele era foda. Cara, aquela segunda luta deles, mas que ele sai chutando. Ele ganhava dos caras na área deles, assim, na maioria das vezes. Essa foi uma das inspirações de bater no Cormier no boxe. Foi? Foda, hein? Beleza, mas é o seguinte, meu irmão. Eu quero saber de ti, é o seguinte. Nós temos aqui um quadro dentro do... Que daria pra gente ficar conversando até amanhã. Sei, mas eu sei que você... Você tá numa dieta... Primeiro eu quero falar da sua dieta. Porque, assim, Caio se amarra no Monster. Se amarra. Mas não tá tomando agora, só porque... Começou ontem, foi? Hoje, comecei hoje. Qual é a dieta que você começou? Carnívora. Carnívora. É, que é sem carboidrato, né? Só gordura e proteína. Só gordura e carne. Então por isso que tu me indicou aquele... Tu vai, né? Agora naquele... Óbvio. Você é louco. Radiga aí o nome. De repente eles mandam um arroba pra gente. O Barbacoa. Barbacoa. O melhor rodízio que tem... Os caras são meus parceiros. Agora arrumou um arroba, né? O melhor rodízio do Brasil de churrasco. Cara, sempre fui lá. Paguei. Nunca tive de graça. Nunca teve arroba. Nunca teve arroba. Nunca teve arroba. Nem preciso... Tipo de... Ele não precisa. A gente precisa. Não, não. Não preciso. Nem preciso fazer essa propaganda assim. Tô ligado, tô ligado. Mas, assim, o atendimento, o nível das carnes... É foda, né? O jeito da apresentação das carnes, de alguns tipos de carne lá... Então tu vai lá direto agora porque tu tá na dieta da carne. É, vou. Eu vou essa semana lá, inclusive. Pô, vamos nós. Vamos lá, vou também. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos. Onde é que tu vai? Fechou. Vamos nessa, vamos nessa, pô. Vamos nessa. Bora tomar uma carne lá, amorzinho? Você para aí já. Tá fácil. Sério? Tá fácil. Pronto. Você para uma graninha aí pra gente ir lá. Bora, Thiago? Vamos. Estamos aqui, né? Vamos. Vamos. É o jeito, né? O Thiago veio trampar, ganhar dinheiro, uma semana a mais, volta a seis. Caralho. Tu abandonou tua mulher aqui com teu filho, tu vôdolizo. Porra, é foda, né? Manda um salve pra tua esposa aí. Mô, beijo, te amo. Vou levar um presente dessa vez. Eu sempre esqueço de levar presente pra ela. Aí é foda. Mas eu te amo muito, você sabe disso. Já todo mundo. Laís, também te amo. Lê, meu filho, também te amo. Beijo pra vocês. Meu amor, também te amo, viu, meu amor? Tá ali, olha lá, a minha esposa ali, produtora, tá ali atrás, se arrombando comigo pra conseguir as coisas, mas tá dando certo. Meu irmão, eu quero saber, gente, é o seguinte. Como é, uma parada que eu acho muito louca, antes do nosso game aqui, uma parada que eu acho muito doida, muito doida, como vocês conseguem desidratar, secar pra caramba? Você anda normalmente com que peso? Eu ando normalmente, todo campo parece que eu aumento um pouco, tá ligado? Toda luta parece que eu aumento um pouco. Vai ficando mais forte. Normalmente, eu ando 99, 100 quilos. Você anda com 90, você tá com quantos agora? Agora eu devo estar com 102, 103. Vamos arredondar pro 100, 100 quilos. Tu luta com? Eu bato 84 um dia antes. É loucura, velho. Isso é loucura. Tipo, nessa luta, eu cheguei em Vegas no dia 31 de julho. E aí passei as três semanas lá pra lutar. Eu cheguei em Vegas com 103, no dia 31 de julho. Com uma semana? Não, três semanas. E aí no dia 23, eu bati 84. E como é que é esse processo? Porque eu sei que pra galera do MMA... E o Caio não sofre, tá? É padrão. Eu faço do jeito certinho. Caio não sofre. Não sofro porque a galera costuma sofrer, mas é porque ele sofre porque fazem errado mesmo. Como é que tu faz? Como é que tu bate assim? Tipo, eu não corto carboidrato, nada disso, entendeu? Vai descendo com o carro. É porque assim, é um cálculo simples. Por exemplo, vamos supor que cada treino eu gasto ali 1.500 calorias. Vamos botar entre 1.200 e 1.500. Dois treinos no dia. 3.000 calorias. 3.000 calorias. É 5.000 calorias. E aí, pô, se tu fizer dois pratão, comer bem no café, no almoço e na janta, tu vai comer comida, né? Eu corto açúcar, tudo isso eu corto. Mas comendo comida, arroz e tal, bobá. Tu já tá com déficit calórico. Não dá 3.000 calorias. Então eu tô sempre em déficit calórico. Então o bagulho vai, irmão. Boa. Tanto que é isso. Eu cheguei com 103 no dia 31 de julho. No dia 23, 23 dias depois, eu bati 84. Já tava no peso, só manteve. Eu fui perdendo nesse tempo. Então treinando duas vezes no dia. Caralho, foda-se. E aí tem o lance da hiper... Óbvio, né? Que tem um peso que a gente tira ali, que é água. Líquido, é. Então eu hiperhidrato. Então eu bebo 10, 11 litros de água no dia. Caralho! Aí vai diminuindo, né? É, eu... Tipo, 3 dias seguindo, bebendo 10 litros. No outro dia eu bebo, sei lá, 7. No outro, tipo, 5. E no outro, 500 ml. Caralho! Porque é uma forma de você enganar o seu corpo, né? Tipo, quando você bota muita água, o seu corpo, ele aciona no metabolismo quase que um diurético natural. Então como tá vindo muito, ele libera muito. Sim. Então você treina ele isso, né? Você fica 3, 4 dias bebendo muito, ele vai liberando muito. Quando você corta essa água, ele ainda não entendeu pra reter a água. Então ele continua liberando e você bota menos água no corpo. Então só de água aí vai, sei lá, 3, 4, 5 quilos. Tipo assim. E aí no último dia a gente faz a desidratação mesmo. Que aí a gente mistura a parte do trabalho ativo e passivo. O ativo é o treino. De boa. Faz um treininho com a capa, com o suíte suéte. Que é tipo um creme que é pra suar mais. Que ele abre os poros. Você faz um treino com a capa. Uma capa que é tipo capa de motoqueiro, vamos dizer assim. Mas é uma capa, é o sauna suíte que chama. Aí bota a capa, bota por cima um casaco, por cima da capa. Isso é algo que muito atleta faz errado. Coloca laicra e depois bota a capa. Não adianta nada. Você não pode ter nada no seu corpo em contato entre o seu corpo e a capa. É justamente por isso que o tecido da capa é do jeito que é. Entendi. Que é justamente pra manter o seu corpo suando. Porque quando você usa uma roupa por baixo da capa, a roupa molha. E ela esfria seu corpo. Você entende isso? E acaba puxando um pouco também, né? Então o lance é manter a sua temperatura do corpo alto, seu bentimento cardíaco alto, pro seu corpo continuar suando. Isso é um erro que muitos atletas cometem. Então é cueca, sauna suíte, suíte, capa. Cueca de preferência de poliéster. De poliéster. E aí por cima você bota o moletom e tal. Por cima da capa. Esse que é o jeito certo. Então a gente faz o trabalho ativo, que é um treino. Geralmente eu faço 10 minutos de bike. Já começa a suar, porque mano, suíte suéte é foda. E eu tô ainda muito hidratado do dia anterior. Então já começa a suar nos 10 minutos. Depois eu faço ali 5, 6 rounds de manopla. Intensidade baixa pra média. Bem na moralzinha. Eu faço... Outra coisa que a gente descobriu é que... Geralmente os caras quando estão perdendo peso, eles fazem um treino normal. Então eles fazem round de 5 minutos. E descansa 1. Só que você já tá zoado da alimentação, que tá menos, um pouquinho já. É. Sem água. E você tá... Por isso que muita gente quebra no meio da desidratação. De baia. Exato. Você tem que perceber que a hora que você mais sua é a hora do descanso. Então a gente faz o trabalho de 3 minutos de round só, por 2 minutos sentado, descansando. E a hora que eu mais suo... Que eu mais sou. Sou ou sou? Acho que é sou. Mas enfim, a hora que eu mais suo... Sou, sou. A hora que eu mais suo é a hora que eu tô sentado nos 2 minutos de descanso. Então eu faço 3 de trabalho, descanso 2. Eu faço 5 rounds assim. Cara, eu já tô pingando, molhado. E aí depois a gente vai pra parte passiva, que é a sauna. Ou a sauna, ou a banheira, quente. Dependendo do que a pessoa prefere. Aí a gente faz as batidas de sauna. Geralmente faz uma de 10 dentro, 10 fora no forninho. Todo coberto de toalha e tal. Aí depois mais 10 dentro, 10 fora. Geralmente assim já dá o peso. Tu nunca se aperreou pra bater o peso? Não. Não, assim... Uma vez... Não, uma vez, talvez. Tava ali 300, 400 gramas assim. Foi no cinturão do filter. E a gente... Pô, cheguei lá e eu pensei que eu tava no peso, mas eu tava tipo 300 gramas acima. E aí eu ainda tinha uma hora pra perder ali, eu acho que uns 45 minutos. E os caras tinham esquecido de levar a sauna portátil pra cima. Então ainda tinham que buscar no carro, esquentar, ligar, montar a sauna, ligar. Esse dia... Eu briguei pra caralho com a galera. Falei, porra, mano, como é que você esquece a sauna? Cinturão. Aí eu fui, exato, aí eu fui pra esteira e aí eu fiz esses tiros. Eu fiz tiros, ainda não sabia, eu fiz tiro na esteira de 5 minutos correndo e um parado. 5 correndo eu fiz 25 minutos assim. Aí bati o peso abaixo ainda, eu perdi tipo 600 gramas. Tem um lance que o Caio falou da intensidade também, né? Tem muita gente que treina em tensão, vai correndo e papapá, batendo. Só que, putz, teu corpo já tá sem água. Já tá fragilizado. Tu já tá em déficit calórico, tu já tá sem carboidrato, já tá sem açúcar. E aí tu vai gastar, teu corpo vai tirar da onde, tá ligado? Então o lance é fazer macio. Aí o corpo te lembra, né? Quebra no meio, para de suar, ou não aguenta fazer mais hidratação e não bate o peso. Porque o corpo entra no sinal de alerta, né? Teu humor vai pro cacete quando você tá assim? Não, eu adoro, velho. É aquele lance, eu tô pronto pra viver tudo ali. Abraçar tudo, né? Foi eu que escolhi aquilo, cara. Ninguém me obrigou. Essa é uma mentalidade especial, diferenciada. Tipo, ninguém me obrigou, tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu penso e eu falo assim, pô, quantas vezes mais eu vou fazer isso? Tipo, quando eu não fizer mais eu vou sentir saudade, tá ligado? Tu tá vivendo aquele momento na dor e no amor, né? 100%. Porque eu lembro que eu vi uns vídeos do Aldo, meu irmão, perdendo nesse momento. O bicho vira um cão, né? Tipo assim, eu não fico sorrindo, né? Mas assim, eu fico sério porque eu tenho que estar como se fosse, tipo, lutando. É um estado de transe ali. Então, tipo, pum, eu tô sério porque eu tô concentrado. E a luta já começou ali, né? Já, já até na semana da luta, já é onde começa a luta. Tu já tá acertado, né? Então, ali, eu ganho transe, focado, concentrado, sabe? Tive uma risadinha ali, outra. Dessa vez foi uma coisa que eu até falei com meus treinadores. Eu falei, pô, eu quero tirar aquele ar de perda de peso. Aquele negócio que todo mundo, bum, e bate o peso. Ah, e bate o peso e tal. Tipo, mano, vamos fazer isso uma parada leve. Vamos fazer isso uma parada, um treino, uma batida de sauna. Tô aqui pra ajudar, vou fazer o meu papel. Vamos fazer o bagulho sem muito drama. O bagulho roubou. Vamos fazer a parada. Quanto tempo, por exemplo, tu perdeu o peso aí? Tu foi pra 8x4, bateu o peso. Tu veio de 103 pra 8x4, bateu. Quantos quilos tu tá na luta no dia seguinte? Essa luta foi a luta que eu lutei mais pesado de todos. Quantos? Porque, geralmente, assim, o cálculo normal é que você luta com o peso que você tá há três semanas antes da luta. 100 e 103 quilos. É mais ou menos isso. Mas eu lutei com 96,5. Então, eu recuperei 12 quilos e um pouquinho nessa luta. E um dia? Isso é muito. É muito. Em 30 horas. E tu come o quê depois? Qualquer coisa que tu queira? Primeiro, hidrato. Muito. E tem um jeitinho, né? É. Bem na moralzinha. Vai hidratando. Tipo, os primeiros 700 ml ali da solução que eles te dão, que tem um pouco de carbo, muito eletrólitos, né? Um pouco glutamina, uma parada assim. É o UFC que dá? O UFC dá. Você repositou? Os primeiros eles que dão. O primeiro é que você toma em até 15 minutos. Eu sempre tomo em 10. Então, eu boto o cronômetro e fico com o cronômetrozinho. Não é nem o cronômetro, o timer, né? Eu boto o timer, 10 minutos e fico tomando, olhando o timer. Então, geralmente dá 10 minutos. Fazer em 15, eu faço em 10. Porque se o cara beber tudo de uma vez, o corpo não absorve tudo. Não absorve nada. O cara tem que ir bebendo de pouquinho em pouquinho. Já bota tudo pra fora e você ainda pode vomitar também. E aí, o segundo, mais 10 minutos. Aí, o terceiro já é um litro de solução. Eles pedem pra você tomar em 30 minutos, eu tomo em 20. E aí, o quarto também tem mais um litro de solução. Eles pedem pra eu tomar em 30, eu tomo em 20 também. Então, até eu comer, foi pelo menos ali uma hora e 10, uma hora e 15 de hidratação. E nisso já subiu um bocado, né? Já sobe uns 4 quilinhos. Tudo isso aí é convertido em quilo, né? Foi 4 litros? 4 quilos. Aí, o sinal pra eu comer, pra começar a comer, é a primeira mijada. Na hora que... Pum, na hora que... Opa, tô indo no banheiro mijar. Na hora que vai, você vai mijar, tá. Começa, tem uma corzinha mais transparente ali. Pô, essa é a hora. Geralmente, uma hora e 10, uma hora e 15. Mas tu pode comer livre? Aí, eu tenho... Não. Aí, outra coisa que as pessoas erram muito também. O cara faz a dieta toda certa. E aí, bate o peso... Gordura pra caralho. Vai comer pizza, tá ligado? Tipo, mano, não faz isso, irmão, tá ligado? E nem proteína também. Não é indicado comer muita proteína na hora que você tá colocando de volta a comida. Massa? Carboidrato. 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 Então, o principal que eu como é o macarrão. É o principal. Sem molho. Um alho e óleo. Não óleo. Azeite e alho. Sal. Bastante sal. E é isso. A primeira refeição é quase um pacote de macarrão. Uma carninha, uma paradinha, não? Não. Porque a proteína, no estádio, ela é recomendada você comer a partir de 4 horas que você tá hidratando. Isso é algo que as pessoas não sabem muito também. Eu estudo muito essa parada, eu sempre gostei muito. Irado, irado. Eu sou um nerd da luta nesse quesito, assim, eu sempre gostei muito disso. E é legal porque você fica tranquilo. Você ter o conhecimento te permite ficar tranquilo. E eu tenho um nutricionista também, que é o Renan, que trabalha comigo, que, pô, é um cara fenomenal, né? E a gente estuda muito junto, assim, porque eu gosto, né, tá? Eu gosto muito. Então, a gente estuda muito junto, assim, a parada toda e a gente conversa muito junto, assim. Irado. Então, a proteína, você tem que começar a jogar ela a partir de 4 horas que você tá hidratando. Então, é já na quarta refeição, tá ligado? A terceira. Então, tipo, eu bati o peso às 9 da manhã. A primeira proteína que eu joguei foi, tipo, 1 da tarde, 2. Mas joguei bem pouca. Aí, umas 5, 6 da tarde, eu fui lá no Picanha, que chama, é um restaurante lá. No Picanha Steakhouse. Aí, eu peguei uma picanha inteira com arroz, purê de batata. E aí, foi onde eu destruí. Aí, eu comi a picanha inteira mesmo. Se você não quiser ver, foi inteira. Foi, tipo, uns 8 pedaços, assim. Tá ligado? E aí, é essa hora que você pode botar uma proteína ou outra ali e tal. Mas, o principal é a massa. É, eu lembro que teve um brother, um colega, muito tempo atrás, quando eu fazia boxe. Deve conhecer o Danilo. Danilo Mota. Danilo Mota. Conheço demais. Eu lembro que ele ia lutar, ele fez o peso, ele bateu 3 subways. De 30. Subway, subway, subway. Falei, caralho, meu irmão. Mas, acho que também o que dava pra fazer ali. Sim, sim. Não, muita gente faz isso. Muita gente come pizza à noite, tá ligado? Tipo, não é que, nossa, isso vai fazer você perder. Não. É que, pô, jogue com todas as cartas a seu favor. É, e eu acho que... Tipo, a gordura, ela, assim como a proteína, ela impede a absorção do carboidrato no teu corpo. É. Sacou? E o teu estômago trabalha mais pra quebrar aquela gordura, né? Exatamente. E o teu estômago tá sensível naquele momento. E você vai pra luta meio empachado, sei lá. É isso. É exatamente isso que acontece bastante. Ó, meu irmão, é o seguinte. A gente tem um gamezinho aqui. Olha, na verdade, Thiago, se você quiser... Avacalhar este game, fique à vontade. Você pode, você pode tudo. Viu, gente? Estamos em fase de edição do programa do Thiago Pamplona. A última vez que eu vim aqui, o Léo falou, pode tudo. Aí já tem um mês que estão editando meu episódio. Até porque todos concordamos aqui que... Ó, não ofendi ninguém hoje, hein? Você foi muito bom garoto hoje, cara. Eu fui muito bom político. Caraca, tu deve estar se contorcendo. Não, quando parar o rec aqui, eu vou falar tanta merda depois. É porque o Nordestinos pelo Mundo é maior, né? O pessoal do UFC pode assistir e tal. MMA com Osvaldo, ninguém vê aquela porra, então tá tudo certo. Mas aqui não, eu tô... E eu preciso falar isso. O meu podcast favorito hoje é o MMA com Osvaldo. É muito legal. E às vezes, eu não assisto o episódio todo, eu assisto só a abertura. Pra saber onde o Osvaldo tá. Porra, macho, o lance do pandeiro elétrico. Você acabou comigo. O pandeiro hero. Vocês acabaram comigo. E você já viu aquele episódio? Ou aquele corte que fala do doping espiritual? Não. Puta que pariu isso. Isso é épico. Que o Poitam podia estar dopado espiritualmente. Não, não, não. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. O cara lá falou que o Poitam estava tirando vantagem espiritual. Aí esses dois, sei lá qual o nome que eu dou pra eles, mas... Então, pode-se dizer que existe o doping espiritual? Eu acho que é maravilhoso. Eu amo esse podcast, inclusive vou botar na descrição. E no final, aqui pra galera dos nordestantes pelo mundo, se você ama a luta, MMA, você precisa conhecer o MMA com Osvaldo, beleza? Propaganda é feita, depois a gente se acerta. Pode deixar que eu escurro o Pix depois. Agora a gente vai pra um joguinho aqui. Fazer umas brincadeirinhas. E eu quero saber de ti, beleza? Vamos lá. No auge, o parâmetro é no auge. Não é com carreira que perdeu ou ganhou. No auge de cada atleta. Carreira de cocaína do... Já começou, né? Você falou que eu podia ficar... Não, 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 não. Parei, parei. No auge, John Jones versus Anderson Silva. Quem ganha? Falou de cocaína, depois falou de John Jones. John Jones. Jones ganha? John Jones. Beleza. Eu acho que não... Não dá? No auge, os dois? Não, eu acho que o John Jones não ia querer boxear com Anderson. Ia derrubar, né? Iria descobrir isso, né? Ia chutar as pernas, ia derrubar, ia fazer alguma... Porque o Jones é versátil ao ponto de poder fazer isso, né? É, né? Pro Anderson ganhar essa luz, o que ele tinha que fazer? O que ela tá pensando? Nascer de novo. Acho que não tinha como, não. Tamanho também é muito grande a diferença. Tamanho, altura, envergadura. Envergadura principalmente. O jogo, tipo, o Anderson, o mais forte do Anderson era a trocação. Que o John Jones é pica da parada. Então, é difícil. Tipo, Anderson é um ídolo, porra. Pro John Jones, né? Não, e pra mim, pra caramba. Porra, eu... O Anderson é... Sei lá, o cara pica dos picas, tá ligado? Mas, acho que contra o John Jones não ia ter como... E em português, tipo, MMA, né? De uma forma geral, brasileiro. Demais. Demais. É doido. Muito, muito. Pra minha carreira, pra tudo assim. Pra mim, eu estudei muito o Anderson, assim. Irado. Tipo, porra, mano. Eu tenho um DVD. Inclusive, eu vou bater no Adesanya pra vingar o Anderson. É isso, bate mesmo. Eu bati no Jared, no Canoniel, e vinguei o Anderson. Ele ganhou o Anderson. É isso. É verdade. E agora vai vingar de novo. E o Anderson, ele tem um recorde de mais vitórias. O brasileiro... Dos brasileiros, o que tem mais vitórias no peso médio, é o Anderson com 13 vitórias. Consecutivas, né? E atrás do Anderson é quem? Caiu o Borralho. Ah, moleque. Vai buscar. Você, como apresentador, deveria saber dessa história. E eu gravei hoje um episódio sobre os recordes do UFC. Papo reto. Episódio especial que vai ser o MMA com as vozes. Vai regravar. Você atualiza depois. Vai ter que regravar. Vai regravar. Pato de respeito, cara. Desculpa. Passa até desculpa aqui pra audiência. Outra luta que foi muito cogitada. Muito. Anderson versus St. Pierre. George St. Pierre. Desses dois no auge. Os dois se encontrando ali. Quem ganha? Tentaram, né? Caraca, mano. Tentaram muito essa luta. Tentaram. Eu acho que o St. Pierre peidou. Mas vai lá. Também acho que o St. Pierre peidou. Mas se a gente for analisar o MMA como um todo... Foda. Eu acho que o St. Pierre ganhava, velho. Tu acha que ele ia empacotar, derrubar e tu, Thiago, comprando? Porra, velho. Pode ser que... Tá aí, ó. Tem muito mais... Tá muito mais igual do que o Anderson e o John Jones. No aparelho, né? Exato. Exato. Eu acho que o St. Pierre não ia derrubar facilmente o Anderson, não. Ele ia meter uma distância ali. Talvez seja difícil também. É porque o Anderson é bom de grade pra caralho, né? Ele provou com o Stephen Bonner. Sim. Porque a galera falava que ele... No Anderson não tem o wrestling. O Anderson pode até ter visto, mas não tem o wrestling. E aí ele pegou o Stephen Bonner, que era o wrestling. Bom pra caralho de grade. Um cara que se especializou na grade. Ficou de costas e mandou chamar, tá ligado? Tirou pra nada. O Stephen Bonner não achou nada. Sim. Beleza que o Stephen Bonner também não é o George St. Pierre. Os caras que lutavam com o Anderson... Mas é da categoria lá de cima, né? Eles acabam que, no meio da luta, eles são muito difíceis de se adaptar e de ler a luta. O George St. Pierre já é diferente. É verdade. Ele é um cara que se adapta muito bem. Por exemplo, ele perderia o primeiro round. Ele voltaria com a estratégia diferente. Já iria fazer uma leitura, uma adaptação. E ele podia apresentar uma parada diferente no segundo, terceiro, quarto, quinto. Porque seria uma luta de cinco rounds. Então, esse foi o único motivo de que eu acho que ele poderia ganhar do Anderson. Sacou? Tipo, se você pega os outros adversários do Anderson, eram caras mais unidimensionais. Grandes nomes, óbvio. Mas caras mais unidimensionais. E que não tinham esse poder de adaptação. E vamos combinar que existe o lance que você falou lá atrás da Aura. E os dois tinham. Aí é um negócio invocado, né? Isso, isso. Se essas lutas tivessem acontecido no auge... Exato. A parada seria muito grandiosa, né? Exato. Beleza. O que o Caio fez aqui agora foi equivalente a sacrificar um cachorro caramelo, né? Falou que o Anderson perderia as duas grandes lutas aí. Exato. Urinou na bandeira do Brasil. Foi. Eu acho que isso é revoltante. Cancelamento, com certeza. Cancelamento. Deixa nos comentários aí. Xingamentos ao Caio Borralho. De não falar... Eu não sou emotivo pra falar das coisas, entende? Se eu fosse falar na emoção, eu ia falar que o Anderson ia espancar os dois e pronto. É isso. Mas eu não seria verdadeiro comigo mesmo. Não, você está sendo coerente. Exato, exato. É isso. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu, como civil, Anderson ganha tudo, irmão. É, também. É isso. De boa amarrada. Eu também, como civil, Anderson... Mas é aquilo. Eu, como comentarista parcial, Anderson também ganha tudo. Beleza. Poatan versus John Jones. Agora. Caraca, mano. Bota ali no meio. Bota fazer um peso casado. Os caras vão falar que eu sempre sou contra o brasileiro. Ah, putinha do John Jones. Ó. O Poatan pode nocautear qualquer um do mundo. Pesado. De qualquer peso. De qualquer peso. Se eles lutarem agora, eu acho que tem chance do Poatan vencer. Mas, eu acho que com o John Jones no auge, igual você falou... É, a gente está falando de auge. Eu não vejo o Poatan vencendo ele. Até porque o John Jones, se ele lutar inteligente, ele derruba e é isso. Eu acho que é uma questão de... E o John Jones é um outro nível. De chão, bar... Tipo assim, se pega um wrestler, dá hora. Eu nunca vi o Poatan no chão. Já viu? Acho que o Adesanya... Já ia ter melhorado bastante. O Adesanya derrubou ele? Acho que derrubou. O Adesanya derrubou ele. Ele tem melhorado bastante, assim. Pelo menos a apresentação dele com a Adesanya, que não apresentou um puta chão. Apresentou vários buracos ali. O Alex é um cara que aprende muito rápido, né? Então, ele tem se dedicado... Eu vejo, acompanho as redes sociais dele, ele tem se dedicado muito nessa parte. Nessa parada, né? Eu acho que talvez ele até apresente uma coisa diferente pra próxima luta, por exemplo, assim. Mas acho que no auge ali, o John Jones tem nível de wrestler americano muito alto, assim. É uma parada... Ele derrubou o Cormier, pô. Cormier é... É invocado, né? É invocado. É atleta olímpico, pô. Então, tipo... Acho que o John Jones... Beleza. Você. Eu concordo com o Caio quando ele fala que o Poatan pode nocautear qualquer um. Eu acho que existe um universo aí onde o Poatan nocauteia o John Jones. Certeza. Mas eu acho que o John Jones tem mais ferramentas e mais caminhos pra vencer. Eu acho que é isso. Em termos de probabilidade, eu acho que o John Jones tem mais caminhos, tem mais chances, tem mais... É isso, tem mais caminhos mesmo. E a sinergia também, né? John Jones. Mas eu tô sentindo o John Jones... Mas a sinergia do Poatan tá embaçada hoje, né? Mas hoje o John Jones... Então, teve a última luta dele lá com o Cyril Gane, que ele finalizou rapidinho. Mas quem conhece luta, viu que ali já não era mais o John Jones. Viu que ele se... Desceu um pouquinho, né? Ele se apressou. Ele não tava à vontade no octógono. Muito tempo sem lutar, né? Tanto que tá fugindo, né? Tá fugindo do Poatan aqui. Ele sabe do Aspen. Mas ele já falou isso, ele já deixou claro isso. É, ele sabe, sabe, sabe. É verdade. E o lance dele, ele tá se esquivando do Poatan. Não tinha mais time. Ele não tá querendo observar as mãos que ele joga. Então, foi uma parada que o padrão dele não é esse. Tipo, isso em um minuto de luta. Você tem que observar isso em um minutinho de luta. Porque logo depois ele já derruba e já era. É porque ele é muito bom, né? Mas também, na hora que agarrou, você vê um ajuste dele por cima do braço do cara. E derrubar pro lado de onde o braço do cara tava preso e tudo mais. Você viu uma parada ali que foi tipo, mano... Zica. Tá ligado? Então, morrada, né? Beleza. Caio ou Sean? Sean Strickland? Strickland, é. Cabo ralho. Cabo ralho, né? Passar o carro. Cabo ralho. Agressivamente e objetivamente. Sim. Selvagemmente. Beleza. E no momento. Sim. Ali, ó. Focado. Presente. Cadê o cinto? Ali é meu. É isso. Habib ou St-Pierre? Pô, eu paro de falar contigo se tu responder errado isso aí, velho. Caraca. Eu paro de falar contigo. Eu paro de te seguir agora. Vamos lá. Eu me levanto daqui. Vamos lá. Vamos lá. É porque o Thiago tá emocionado. Não, falou de Cabib, eu me emociono. Vamos lá. Eu acho que dá Cabib. Vamos embora. Porque... Calma. Porque assim, ninguém nunca viu o Sam Pied costas pro chão. Você já viu? Não foi testado, né? Ninguém nunca viu. Ah, acho que ele fez uma guardinha pro Matt Higgs, mas nada... Exato. Nada demais. Ele por cima, top position, derrubando, fazendo o jogo dele é uma coisa. Agora, diz um cara que o Cabib não derrubou. O Cabib derruba todos. Glei e o Suntibal. Agora eu fui buscar, cara. Pra quebrar teu argumento. Mas ele derrubou o Glei. Aqui, Cabib não se cria. Ele derrubou o Glei e o Suntibal. Ele derrubou. E era o Cabib na segunda luta dele no UFC. Tipo, ainda tava se criando. Achando o estilo e tudo mais, eu acho que é uma luta parelha, né? Porque o Sam Pied pôs a manter a distância, fazia um joguinho ali. Mas o Sam Pied, não sei se teria um puta poder de nocaute pra nocautear o Cabib. E o Cabib iria grudar nele e botar ele pra baixo. Agora, como o Sam Pied iria se comportar de costas pro chão... São outros 500. É outra parada. E eu acho que daria Cabib por isso. O Cabib é meio implacável, né? Ele consegue, ele consegue chegar, ele consegue botar... Você viu que eu fiz o Thiago pensar assim em emoção agora? É, voltou a emoção. Não, pô, eu sei que o Cabib é pontador, tá ligado? Eu sei que o Cabib é implacável. Eu sei que ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas a pessoa não gosta dele. O que eu adoro do Habib. É emoção. É emoção, é sempre você ter emoção, pô. Ele é tão malvadão mesmo que ele tá lutando e tá falando com o cara, né? É muito bom aquele momento dele com o McGrega, é muito bom. Desiste, velho. Talk Now. Com o Michael Johnson também. Ele fez também, ele falou também. Com o Michael Johnson. Caralho, é foda, né? Não, pô. É o cúmulo da dominância, né? É foda, né? É foda, tá ligado? Mas agora eu vou te dar uma possibilidade de você escolher cinco lendas do MMA pra trocar porrada. Porque deve ter aquele lance, esquece cinturão, é tipo, vou trocar porrada com esse cara... Trocar porrada lutando ou treinando? Não. Que é diferente. Num octógono. Ah, mas eu nunca ia escolher o John Jones pra lutar contra ele. Mas um treininho sim, né? Porra! Pra cacete, tá ligado? Então vamos reformular essa pergunta, acho que. Porque é foda, né? Se você quiser que eu escolha cinco lendas do MMA, eu escolho de boa. Mas pra eu lutar contra, eu não vou falar nenhum deles, tá ligado? Tá, então vamos escolher cinco lendas do MMA. Não, eu lutaria com o St. Pierre. Eu acho que seria uma luta bem pensada dos dois, assim. Uma parada bem cerebral mesmo, assim. Que é mais meu estilo de luta, assim. Inclusive, inspirado por ele também. Sim. Tá ligado? Eu lutaria com o John Jones. Eu lutaria com o McGregor. Eu lutaria com ele. Seria embaçado? Seria. Seria, mas... Tipo, porra. O do auge, né? Não dá pra falar. Se alguém chega pra ti e fala assim, ó, Caio, tem que bater 7x7 pra lutar com o McGregor. Tu consegue arrancar alguma coisa aí? 100%, Tiago. Arrancar alguma coisa é foda. Eu nem pensava, Tiago. Arrancar uma coxa da perna. Eu aceitava na hora, assinava o contrato. Se eu ia bater... É outros 500. Aí não ia ser tão de boa, né? Mas, pô, pra lutar com o McGregor, então... Vale a pena a parada, né? Eu já bati em 7x7, inclusive. Já bateu? É a minha única derrota. Pode crer. Tu ia chegar lá assim, né? Pra lutar com o cara, né? Foi a minha única derrota, foi no 7x7. Mas não sei nem se ele bate, mas esse 7x7 ele bate? Não, esse 7x7 ele bate. Ele consegue hoje bater? É que ele lutava meia-meia. Ele ganhou do Aldo na meia-meia. Ele ganhou do Aldo na meia-meia. Tipo, meia-meia e não bate. Aí em 70 ele ganhou do Álvares. No 70 ele ganhou do Ed Alvares. Aí ele foi lutar com o Dias. Até o 70 o pessoal fala que é meio difícil dele bater hoje em dia. Então provavelmente agora é 7x7 ou até 8x4, né? E o pobre do Chandler, mano? Tá esperando até agora essa luta. Dá pena do pobre, né, cara? Cara, é vontade de... Cara, eu só não sinto pena dele porque eu acho que ele tá fazendo muita grana ainda. Tipo assim, ele faz grana de outro jeito. Não, e a grana que ele vai fazer com ele, porque eles vão lutar, né? Ah, não sei se vão lutar mais. Eu não acredito mais que o McGregor volta. Eu não sei se vai. Não, eu acho que volta. Pelo menos uma. Volta em dezembro. É, ele tá dizendo que vai voltar em dezembro do ano passado. Mas depois foi junho agora do... Aí sim, aí eu quero acreditar. Pronto. Pamplona, eu quero saber se você tem alguma última pergunta pra Caio Borralho, nosso futuro campeão dos médios no UFC. Porque a gente tá prometido, né, Caio? Você falou assim, off, mas a gente vai falar aqui. Quando o cinturão chegar, vai estar aqui na frente, pode ser? É isso. Tá confirmado, meu amigo. Nordestino, São Luís do Maranhão. Então, nos nordestinos, pelo mundo, tem tudo a ver e vai ser campeão. Mas eu quero saber se você, Thiago Pamplona, vamos pra luta do cinturão, eu e tu? Tá aí. Bora. A gente desenrola patrocínios. É a promessa. Arrobas. Bora. Bora, amor. Tô com visto em dia. Eu também tô com visto. Já é. Bora. Vai ser... Deve ser Estados Unidos. Vai ser, Nova Iorque, Las Vegas, alguma parada assim. Mas a gente... Bora, eu e tu, bora. Se fosse no Brasil, hein? O evento do segundo semestre de 2025. Nossa. Puta que eu parei. Tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar. Nova Iorque é sonhador. Isso é bom. É bom. E eu tô botando aqui, pô. Na cinta a gente vai. Bora. A gente arruma uns patrocínios, faz uns vlogão doideira e mete a entrevista lá depois. Não vai ter nenhum corte, vai passar o carro, entendeu? Já é. Se eu não tiver na bancada... Olá! Narrando, né? Eu comentando, comentando. Você tá vendo? Mas é importante sonhar. Isso é importante sonhar. Visualizar a parada. Eu visualizo muitas coisas. Eu já tô te visualizando, campeão. Caralho, se eu comentar, tô campeão. Puta que pariu. Acho que eu vou morrer na hora. Pode. Caralho, hein? Cara, eu fiquei nervoso agora. Vai te pensar. Tá maluco. Lancei a braba e a gente faz. Mas eu quero saber se você, Thiago Pamplona, meu atleta, meu host, meu amigo, eu quero saber se você tem alguma última pergunta pra Caio Borrago antes de eu me te pedir dele, pedir pra ele indicar alguns nomes pra participar desse podcast. Achei ele muito cheiroso. Queria saber o nome do perfume, né? Dos homens. O homens. O homens. Eu já fiz a propaganda também. O que você gosta de fazer no tempo livre, Caio? Hoje em dia... Hoje em dia eu gosto de ficar com o meu filho, mano. Quantos anos tem teu filho? Onze meses. Ih, então tá na fase do cocô, comer cocô, né? Cara, eu adoro. Eu adoro brincar com ele, ficar com ele e tal. Tipo, eu curto. Eu gosto de jogar videogame, Call of Duty. Mexo no celular bastante. Eu assisto muito vídeo no celular, assim, sabe? Tipo, tem a minha barra de pesquisar do Instagram. É muito de vídeo educativo, assim, de estoicismo, alimentação, treinos, vários vídeos de treino, dessas coisas. Eu gosto de... Eu fico viciado no Instagram. O algoritmo tá aí, né? O meu algoritmo é disso, tá ligado? Quem é o seu filósofo histórico favorito? Pô, Sêneca, né? Sêneca. Sêneca é foda. Eu gosto mais do mal, né? Mas, mas, pô... E eu gosto de jogar xadrez também. Que, né? Uma parada mais... Já viu aquela série? Deve ter visto já, né? A Rainha. A Bíblia da Rainha. A Bíblia da Rainha. Bom demais, né? Que foda. Adoro aquela atriz, aquela série é boa. E ela quebrou. Quebrou, quebrou. Acho que ela ganhou os M tudinhas, porra toda, né? Ela destruiu. Destruiu. Ficou muito foda. Essa foi a tua última pergunta? O que você faz no tempo livre? É. É isso? Só pra gente trazer um pouco mais de... O público conheceu um pouco mais do Caio na intimidade, né? Um pouco da humanização da coisa, né? Isso, isso. Pessoal, acho que lutador é aquele troglodita, né? Eu amo o meu filho. Ainda bem, né, mas... Os gostadores amam também, pessoal. Não, não. Também tem... De uma forma diferente? Sim. Mas amam. De uma forma mais rústica. Talvez. Caio Borralho, antes da gente se despedir... O que foi? Você assustou? Desculpa. Ó, esta câmera que tá aqui... Vou até sair do quadro. Mara... Não, você fica aí, mano. Vou ficar no quadro, então. É, pô. Você é co-host. Essa câmera que você tá olhando aqui, que é uma... O que é? Black Magic? Black Magic. Esvoluímos aqui, né? Em São Paulo. Você tem agora a possibilidade de indicar quatro, cinco nomes de pessoas nordestinas. Pode ser da tua área de atuação, pode ser de lutador, pode ser de qualquer área. Lutadora. Pra sentar o bumbum aqui e trocar uma ideia comigo. Porque, como eu digo, a gente sempre vai para os estados, a gente tá conhecendo os lugares. E a gente... Ah, a pessoa não tá em São Paulo, tá em Salvador. A gente vai pra Salvador também e vai atrás dessa indicação. Quatro, cinco nomes que você acha que vale a pena sentar aqui e contar as suas histórias. Como você fez. Pô, tem... Maurício Ruf, que a gente falou. Treina com a gente. É o da Manopla? Nordestino. É, cara, tem uma história de vida muito legal. Várias histórias muito loucas também. Tem o Jailton Malhadinho, que foi outro nome que a gente falou aqui também. O Jailton que é... Eu acho que ele tá em sétimo, né? Do rancho que é. Top 10 aí do peso pesado. Tava uma luta disputar o cinturão, acabou perdendo. Aí volta um pouquinho, né? Deu uma voltada, mas já venceu de novo. Ele tava com seis vitórias seguidas. Foi fazer a sétima, perdeu e depois ganhou. Então ele tá 7-1 no UFC. Tá voltando já pra corrida. Zica. Cara, um nordestino legal de falar, e por ele ser um personagem até assim, o Wilson Matheus, que é o dono do grupo Matheus. Pronto. Ele foi um cara que, pô, bilionário aí, botou o Matheus na bolsa e tudo mais. E ele tem um estilo de vida muito simplão. Ele vai de mochilinha no golzinho. Para um bilionário, né? É, um bilionário que anda de um golzinho, aquele golzinho... Quadrado. Quadrado. Ele vai, ele anda de golzinho, não tem segurança, não tem nada. Ele vai andar na cidade. Você calou o profile ali. Vai lá, ele tá ali assim, pô, fica de boa lá, vai lá nas lojas dele, tá lá do pessoal. Olha, ele é o cara de mochilinha assim, de boa. Então é um cara que eu acho que, pô, talvez seja um cara interessante de trocar uma ideia assim também. Depois passa o contato pra gente, pra gente fazer um convite oficial. Claro, claro. De toda essa galera, né? Tem a Tânia Rogê, vocês já falaram com ela, né? Tá, tá, tá. Que é, pô, a lenda aí do Maranhão. Tem, tem um, pra representar o público feminino, né? Tem uma menina lá da academia, que tem uma história de vida bonita também, que ela é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Que é a Natália Alves. Natália Alves. Ela tá 6-0 no MMA, com cinco lutas acabando pela Via Rápida, ou finalizando o nocauteando. Passando o carro, né? Ganhando de todo mundo. Vice-campeão brasileiro de wrestling, faixa marrom de jiu-jitsu, um nível altíssimo, top 10 do UFC de luta agarrada. E uma menina batalhadora que, pô, corre atrás dos sonhos, que se dedica muito, muito dedicada, que tá falando inglês já, aprendendo e tudo mais. Então, eu acho que é uma menina legal de trazer, de trocar uma ideia, conhecer um pouco da história dela, representando o público feminino ali. Irado. É. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Foram quatro, mas talvez agora não tenha nenhum outro. Tu lembrando, tu fala, a gente vai pedir pra você, Caio, depois, todos esses contatos em WhatsApp, que a nossa produção manda, de fato, um convite oficial, bonitinho, pra essa galera vir prestigiada pra cá. Fechou. E não, e a Nath, falando dela, é uma que, com certeza, a gente vai ver no UFC logo, logo. Logo, né? Logo, logo. Meu irmão, eu espero que a próxima vez que a gente se encontre, isso se não for lá na churrascaria, então desconsidera essa. Tá? Mas eu digo, depois da churrascaria, seja você com a cinta, meu irmão. É isso. Porque eu tenho muita fé, eu tava conversando isso com o Thiago, a gente sente uma energia, não é não? Tipo de, obviamente, tem a parte técnica, tem tudo, mas a gente sente uma energia de que esse cara é campeão. Esse cara é diferente. Tu tem essa energia e a gente tá emanando, não é não, Thiago? Sim. Essa cinta. Ah, pô, isso é uma parada que eu falo desde antes do Caio entrar no UFC, que ele vai ser campeão. É diferente. Thiago Pomplona. Eu. Eu quero lhe agradecer por ter sido um co-host. Ser educado dessa vez, né? É, você ter respeitado. Pô. As diretrizes do YouTube, digamos assim, né? Isso é maravilhoso. Mas, gente, no episódio dele, vocês podem ver a putaria com a mesa solta que todas as classes vão ficar ofendidas. Todas? Todas. Assim, desde o... Né, Thiago? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade pra pedir desculpa pra absolutamente ninguém. Parafraseando aqui o McGregor, né? Que mandou essa. Tu tava aguardando essa, né, mano? Eu adoro essa frase, velho. Parece que ele é seu ouvinte, né? O gênio do marketing, o McGregor, mano. Ele é foda. Essa frase é foda. Eu adoro. Olha que pariu. I want to take this opportunity. Just follow us to absolutely no one. The double champion does whatever he wants. Muito bom, né? Ele é bom demais. Caio. Boa. Boasão. Obrigado. Meu irmão, quando a pessoa é humildade em pessoa, gente boa pra caramba, ficou aqui sentado esperando as questões técnicas da gente se resolverem. Thiagão Pamplona. Nós. Você é nós sempre, né? Sempre. E eu tenho que agradecer a todos os nossos patrocinadores. Hoje aqui na mesa, Monster, Boladona. Muito obrigado por estar com a gente. E todos os patrocinadores que vocês viram ao longo dos QR Codes passando. Sem essas marcas, nós não somos nada. Essas turnês são impossíveis. Quero agradecer também a agência de podcast. Aqui de SP, galera massa, que está ajudando muito a gente. Sem vocês também, a gente não conseguiria fazer isso. Um beijo no coração. Mais um Nordestinos pelo Mundo. E eu vou pedir uma salva de palmas, porque esse episódio foi simplesmente massa. É nóis. Foi irado. Vamos lá. Até a próxima, hein? E o que eu sempre falo, Maranhão no topo e Nordeste nas alturas. É nóis. Nordestinos pelo mundo, pô. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.